E aí Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube Tudo para você ficar bem informado Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo Anuncie nas plataformas Ipiracity Acesse e entre em contato Se você está acostumado a qualquer internet lenta que trava, cai sempre Depois que você muda para a Ágil, isso acaba, é só paz Vem para a Ágil, você é nossa melhor conexão Se você acha que a saúde da sua família é coisa séria Então entregue nas mãos de quem sempre tratou a saúde com muita seriedade e responsabilidade Farmácia Santana e Vida, além de um bom atendimento e serviço de alta qualidade Você pode ligar 0800 284 1439 Que entregaremos em sua residência Farmácia Santana e Vida Experiência, tradição, melhores preços E sempre o melhor atendimento da região Organização Isael Santana Travessa Coronel João Reis, Calçadão e Vida Vai navegando Vai conectando Vem A Tecnet é mais Velocidade tem A estabilidade é demais Tecnet é a preferida Vem, vem Vai navegando Vai conectando Vem A Tecnet é mais Velocidade tem A estabilidade é demais A Tecnet é a preferida Vem, vem Quer cuidar mais do seu animal de estimação e pagar menos? Continuar com uma boa refeição que faz toda a diferença? Amor Alimentos sabe muito bem disso Vendendo no atacado e no varejo há mais de 30 anos Com maiores surtimentos em rações para animais Além de gêneros alimentícios Temos ferramentas necessárias para fazendas e sítios E até o premiado filtro de barro São João Moura Alimentos Na Praça José Leão dos Santos E na Rua Nova da Bolívia, número 23 WhatsApp 75992387703 Direção Gildeon Moura O popular Gil de Aquilino Chegou em Ipirá a sua mais nova distribuidora Na Orla Nossa distribuidora conta com uma câmara fria de última geração Asegurando a qualidade e o frescor de nossas bebidas geladas Desde as cervejas mais refinadas Até os refrigerantes mais refrescantes Aqui você encontra uma diversidade de produtos Que atendem aos mais variados gostos e necessidades Localizada na Avenida Anísio Dutra Em frente a Motopel Popular Orla de Ipirá Garanta o seu churrasco do final de semana Com nossos kits churrasco Faça seu pedido via WhatsApp 7599990777 Siga-nos no Instagram Arroba Na Orla Distribuidora Sua melhor escolha O Gladiante Anísio Dutra Padre Anísio Dutra Fui Fui Para você que se liga na RTV, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, valeu pela sintonia. A partir de agora, transmissão ao vivasso para você, a partir de agora, mais um grande jogão de bola, valendo vaga, é decisão aqui no Campeonato Municipal de Quixabeira, que tem a realização aí do Departamento de Esporte, diretor de esporte aí é o nosso amigo Renilson Pereira, Prefeitura Municipal de Quixabeira, o trabalho continua, Prefeito Reginaldo Sampaio, Vixe Dilo Piloto, deixar um abraço também carinhoso aqui ao Dilei, amigo de sempre, sempre aí acompanhando também as nossas transmissões, dando aquele calor, aquele carinho, aquele prestígio também junto com a gente, hein? O apoio todo especial do Campeonato Municipal de Quixabeira e do Cicobi Copera e mais que uma escolha financeira e também da Center Móveis Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia. Hoje que é dia 24 de março de 2024, hoje que é dia mundial de combate aí a tuberculose, pois é, né? Dia 24 de março também se comemora aí o Dia Internacional do Direito, A Verdade sobre as Violações dos Direitos. Beleza, né? Então, legal, vem com a gente que é grande jogão aqui na telinha da ARTV, sempre com você. Hoje que é domingão lindo, maravilhoso, vale vaga, vale vaga aí, vale vaga na grande pré-semifinal, Urussu e Boca Juniors. E já vamos direto pra classificação aí, ó, já vamos direto pra classificação do Grupo A, Urussu e Boca Juniors, trazendo aí pra você grandes emoções hoje. A situação é o seguinte, viu, minha gente? A situação é o seguinte, Urussu é o lanterna do grupo, Urussu é o lanterna do grupo, mas se vencer hoje, basta vencer, né? 1 a 0, já tá classificado, porque vai a 5 pontos, fica aí na vice-liderança, fica sendo o segundo do grupo A, né? Basta vencer o Urussu. E o Boca, o Boca pode até perder, isso mesmo, pode até perder e classifica. O Boca Juniors pode até perder pelo placar de 2 a 0, que está classificado pra pré-semifinal, né? Pra enfrentar aí o próprio Urussu novamente. Mas se o Boca Juniors perder de 3 a 0 ou mais, aí entra uma aliança, que também tem 4 pontos ganhos, né? O Bahia aí não tem mais chances, né? O Bahia não tem mais chances, só se o Urussu... É, não tem mais chances o Bahia. O Urussu, se vencer hoje por qualquer vitória, qualquer placar, classifica o Urussu, né? Aí o terceiro colocado seria o Boca Juniors, se for o placar de 1 a 0 ou 2 a 0. Se for a partir de 3 a 0, quem classifica é o aliança. Deu pra entender, né? O Juventude já tá classificado na primeira colocação, é o líder do grupo A, já está na semifinal direto. No grupo B, o time do Campo Verde é o líder, já tá classificado pra semifinal direto. O Cristóbal também já tá classificado pra pré-semifinal. E aí a terceira e última vaga vai ser decidida na próxima quinta-feira. É o último jogo da fase de classificação, o último jogo da primeira fase do Campeonato de Quixabeira. Quinta-feira, baile de Munique e Juventus. Juventus e baile de Munique. Baile de Munique joga pelo empate. Juventus, só a vitória interessa. Se o baile empatar, vai a 4 pontos. Juventus também a 4, mas quem fica é o baile devido aí aos gols pró marcados. Tem 5 gols pró e o Juventus tem apenas 4, né? Se empatar, fica o baile. O Juventus, só a vitória interessa. Se o Juventus vencer, passa o Juventus, o baile fica pelo meio do caminho. Se o baile vencer também, passa o baile. Se empatar, dá o baile também. Cova do Anjo, infelizmente, já não tem mais chances pra classificação. Esse é o Campeonato Municipal de Quixabeira. Vamos às escalações das equipes hoje que joga aqui no nosso Moreirão. Vem aí o Boca Juniors, grande time, né? Esse ano aí, trazendo grandes jogadores. Um time aí que veio pra brigar pelo título. Um time esse aí que, nos últimos anos, vinha só pra cumprir tabela. Tinha um time aí, meia boca, né? E aí, esse ano veio pra arrebentar a boca do balão. Goleiro Doga, número 1, que é o capitão da equipe. Daniel São João, que é o 13. 13 é o Samuel, 4 é o Eduardo, 15 é o Rodriguinho. No meio de campo tem o Ivan com a 5, o Irones com a 8, 11 é o Cabeça. E o Ramon com a 10. No ataque tem o Isaac com a 17 e o Nailton com a 9. Ele mesmo, hein? É o Nailton aí, artilheiro Nailton, trazendo aí a sua presença hoje aqui no estádio Moreirão. Nailton que já foi também jogador aí de Campeonato Baiano, jogador de Jacobina. Pois é, vem aí, brilhantar aqui com sua presença no Campeonato de Quixabeira. No banco de reservas, à disposição do treinador Washington, tem aí o Clebson com a 12, 2, Manga, 18, Elton, 20, GG, 10, 7, Tailson, 14 é o Emerson, 6, William, 19, o Paulo Vitor, o homem da sanfona. A equipe, Duro Sul, que é o atual campeão do Campeonato Municipal de Quixabeira, campeão ano passado com o Timasso aí, campeão invicto, vem com a seguinte escalação. Denis é o goleiro número 1, bom goleiro Denis. Número 2 é o Pigmeu, número 3 é o Cid, número 4 é o Matheus, número 20 é o Experiente Simar. Número 5 é o Sandro, mudança aí, ó, no time do Uruçu. Sandro, que é o capitão da equipe, com a 5. 8, Juninho, 10, Tiago Carnaíba, 7, Giovanni. E no ataque, mudou o número da camisa. Tony Galego vem com a 9, Igor Tanquinho vem com a 11. No banco de reservas tem Popeye com a 12, 13, Luan, 14, Renildo, 15, Henrique, 6, o David, 17, Eris Velton e o 18, Isaac. No banco de reservas, comandando a equipe, tem o Cleiton Sampaio, que é o treinador do Uruçu. E pra você ligado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, 3 horas mais 29 minutinhos. Nesse momento, aqui na cidade de Quixabeira, o sol predominando, muito quente, muito calor. Estamos aí, hoje, nesse domingão lindo, maravilhoso, com 32 graus, né? Tem 32 graus aqui na cidade de Quixabeira hoje. E você assistindo esse jogão de bola, acompanhando a gente. Aproveita, já vai compartilhando aí o link, aproveita, já vai mandando aquele alusão pra gente. Aproveita, já vai aí compartilhando o link e já mandando o seu alusão aí no nosso chat, tá bom? São 265 aparelhos ligaram com a gente. Já vamos acionar o nosso repórter, Douglas Silva, quarteto de arbitragem pra gente. E essa atmosfera de jogo que vale classificação. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde pra você de casa, ligadinho na ARTV. Pronto pra assistir esse jogão de bola. Clima de final aqui entre Boca Juniors e Uruçu. Duas, duas equipes brigando por uma vaga na pré-semifinal do Campeonato Municipal de Quixabeira. A equipe de arbitragem vem com o árbitro central Janielton Andrade, da cidade de Salvador. O assistente número um é a de Jane Santos, da cidade de Valente. O assistente número dois é o Silvério Lima, também da cidade de Valente. E o quarto árbitro é o Leonardo Lopes, aqui de Quixabeira, viu, Pedro? As duas equipes já estão indo para o vestiário. A equipe do Uruçu já selecionou o vestiário pra vestir o uniforme oficial e voltar pra campo. A equipe do Boca Juniors continua em campo, batendo uma bola. Mas já já o quarto árbitro do Leonardo vai chamar pra adicionar o vestiário também. E a sua opinião, Douglas, sobre esse jogão de bola aí, né? Que envolve aí três equipes. Uruçu, Boca Juniors, que joga hoje. E a equipe do Aliança, que tá em casa aí no sofá esperando. O Silvio torcendo por uma goleada do Uruçu, né? Quem sabe, né? Com certeza, Pedro. Esse aqui é um jogo que envolve três times. É o Uruçu, como você falou, a equipe do Aliança, que está de casa. Torcendo muito pro Uruçu vencer por três gols ou mais a equipe do Boca. O que eu acho que vai ser um jogo bem complicado, um jogo bem pegado, bem truncado, bem disputado. Porque as duas equipes vêm pra cima, as duas com mudanças. As duas vêm com 4-4-2 pra esse jogo. Então vai ser bem disputado o jogo. Vai ser corrido, Pedro. Pois é, né? Pois é. Hoje é, sem sombra de dúvidas, um grande jogão de bola aqui na telinha da Aguimar Hills TV. Sempre com você. Aproveitar e mandar um abraço especial aí dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, nossos amigos, colaboradores pra esse grande jogão de bola. Deixa um abraço que é carinhoso aqui pra Nativas Mudas. Nativas Mudas, loja física em Capim Grosso, na Avenida Delcir Gonçalves, às margens da BR-324. Você encontra gramas, pedras, mudas de plantas nativas, frutíferas, ornamentais, adubos, vasos, acessórios, serviços de paisagismo e muito mais, viu? O Telezap é o 981-157363 e o Instagram é arroba nativas.mudas. Pedro. Rios Artifruti, situada na Praça do Cureta, em Quixabeira. Temos coentro, alface fresquinho todos os dias, reposição de frutas e verduras duas vezes na semana, terça e sexta. Jadius e Bila, agradece a sua preferência. O Telezap é o 99946-6784. Douglas. Tô aqui com o diretor de esportes de Quixabeira, Pedro Renilson Beloto. Ele quer fazer alguns agradecimentos em nome dele. Boa tarde, amigos da Aguimar Hills. Mais uma vez aqui ao vivo, né? Quero aqui agradecer, fazer algum agradecimento ao comércio local. Onde, como já falei, todos os jogos a gente precisa de dinheiro miúdo, né? Pra passar troco aí pra essa galera maravilhosa. E eu quero agradecer aqui a Ito Langerri, né? Que teve o prazer de trocar um dinheiro pra gente. A Macione, né? Da padaria. E também o mercado de Everaldo. Pessoas que vêm colaborando, né? Pra o nosso futebol ser o mais belo da região. Valeu, muito obrigado. E agradeço sempre a vocês. Já que você já está aqui, estamos em um jogo em clima de final, praticamente. Os dois times vão jogar pra disputar a vaga na pré-semifinal do campeonato. Como tá a expectativa da Ito Langerri de Esportes pra esse jogo? E durante todo esse campeonato até aqui no momento? Eu tô surpreso com a equipe, né? Que o Nil, o Nil de Bui, um empresário aqui da nossa cidade, montou. O cara trouxe quatro profissionais do futebol, incluindo um da Série A, né? Isso pra o futebol de Quixabeira, pra gente é tudo, velho. Receber quatro profissionais aqui. E o time, né? Do Boca Juniors também, o outro timaço, que vem de uma vitória de 4x2 no último jogo. O jogo hoje só tem... É... Vai ser bom. Não tenha dúvida disso. Vai ser um jogaço, viu? Torcida maravilhosa já aqui no campeonato. Charanga aí animando a galera. E Quixabeira é isso? Como eu digo, né? É o campeonato mais belo, mais charmoso da região. Muito obrigado, Renil. Parabéns pelo trabalho. Como você, Pedro? É isso aí, Douglas. Mas aí a galera tá se perguntando. Quem são esses profissionais aí? Você já tem como identificar pra gente? Esses quatro profissionais, incluindo um da Série A? Conta pra gente aí, Douglas. Olha, Pedro, da Série A... Eu não tenho informação ainda, mas da Série A com certeza é o Tony Galego que ele se referiu aqui, viu, Pedro? É, Tony Galego é jogador de Copa do Brasil, amigo. Zé, né? Assim, qual time o Tony Galego estaria jogando esse ano aí? Eu, sinceramente, não sei. Mas é a informação que o Douglas Silva vai trazer pra gente daqui a pouquinho. Informações, inclusive, da onde são os jogadores de fora. Inclusive, a gente... Eu fui fazer uma visita aí à Arena Barba Bruta ontem, Vaz da Roça. O pessoal lá, né? Agradecendo e parabenizando aí a nossa equipe, a nossa transmissão. Principalmente por esse quesito de dizer da onde são os jogadores. Então, isso é... Parabenizar os nossos repórteres que estão sempre com a gente aí. O Douglas Silva, o Pascoal Santos e também o Ednei Almeida que esteve com a gente. Trazendo essas informações de onde é que é cada jogador. E aí a galera de casa fica aí na antena. Você já tem essa informação pra passar pra gente aí, Douglas? Tá perdendo a equipe do Boca alguns jogadores. O Eduardo, camisa número 4, da cidade de Barreiros. O Irones, número 8, volante, da cidade de Riachão do Jacuípe. O Ramon, também número 10, da cidade de Riachão do Jacuípe. Por enquanto, só esses, viu, Pedro? De fora, por enquanto, da cidade de equipe do Boca Juniors, só esses. Beleza. Então, daqui a pouco, o Douglas Silva trazendo pra gente aí as informações dos outros jogadores. Já temos aqui 370 aparelhos ligados com a gente. Carlinhos, mais esportes, ligadinho aqui com a gente também, ó. Em Pintadas, ligado com a gente aqui também. Vitor Ferreira, Vitor Ferreira, Deval Oliveira, Geovane, ex-América. Olha aí, ó. Esses, Geovane, ex-América. Qual América? Do Rio, de Minas? Fala pra gente aí, Deval. Erivalter Santos, Nadiel Ferreira, o Cleidinha. Fala assim, ó. Alô, Pedro, vai ter aqui a inauguração hoje, hein, do Bar Encontro dos Boleiros. Pois é, espetinho, cerveja gelada, lá na Praça Bissolão Dias. Maravilha, hein? Legal. Olha aí, ó. Baiana fala assim, rapaz. Tony Galego, se aposta em todo o futebol profissional. O último time dele foi o Bahia de Feira. Pois é, né? A galera tá aqui ajudando a gente também. América Mineira, né, Deval? Beleza, rapaz. É, América Mineiro. O Geovane aí, que é jogador do América Mineiro, né? Pois é. A galera ajudando a gente aqui. Maiane Moura. Bruno Ribeiro. Boa tarde, Pedro Filho. Estou aqui assistindo essa ótima transmissão de vocês aqui de Vaz e da Roça. Valeu, Bruno. Baiano. Baiano perguntando. E se Geovane joga bem? Alguém já viu jogando? Pois é, né? É alguma coisa aí que a galera fica naquela apreensão, naquela expectativa, né? Pra saber aí da onde vem cada jogador se vai jogar bem. Wesley Divulgações. Boa tarde, Pedro Filho. Boa tarde, Wesley. Victor Rios. Geovane, ex-América Mineiro. Olha aí. Que bom, né? Ex-América Mineiro. Então, parabéns aí pra o Geovane e pra quem trouxe ele também, né? Se trouxe pra que saber, amigo. É sinal que é bom jogador. Ipiracite, tá retransmitindo aqui, ó. Parceria bacana com a gente aí. Valeu, Ipiracite. A galerinha ligadinha com a gente. Gleitson Lima dizendo que o Boca Junos vai vencer por 2x1 hoje. Juan Vilaronga já tá com a gente. Tá criticando o Urussu aqui, né? Joseval Santos, fator 5, similar do importado, ligadinho com a gente também aqui. Beleza, né? A Rodrigo Ramal é de Paraíso, ó. Rodrigo Ramal fala assim. Geovane é de Paraíso, ex-América Mineiro. Pois é, né? É, é. É, é. Eli Santos, ligado, hein? É, Eli Santos falando. Esse Douglas Silva é o melhor repórter desse ano, né? Olha aí, Douglas. Carlinhos, mais esporte. Danielson João. Não tá no jogo hoje, não tá. Ciente de escalação pra ele aí, pra você aí. Danielson João. É o camisa número 13 da equipe do Boca Juniors. Tá jogando sim. Gleitson Reis. E Cleidinha tá dizendo que vai ter hoje só ao vivo, né, Cleidinha? Show ao vivo hoje. Que beleza, hein? Na praça aí com o Magno Souza e Joe. É, rapaz. É, Yasmin Santos, ligadinho com a gente. Gleitson Reis. Meu Juju classificado direto para a semifinal. Invicto. Os demais que lutem. Boa transmissão, Pedro e equipe. Valeu, Gleitson. André Santos tá ligado com a gente aí também, ó. Olha, o Deval fala assim. Geovane jogou Copa do Mundo Sub-17, Pedro Filho. Opa, que beleza, hein? Pois é, a gente não tem como saber de todos os jogadores existentes, né? Mas a gente deseja sorte aí pra o Geovane e pra todos os jogadores que vão jogar hoje aqui. Nosso amigo Uso Guarda tá ligado com a gente nessa transmissão massa, né, Osão? Lá de Serra Holândia. Carlinhos, mais esporte. Daniel também é de fora, de Valente. O Daniel que ele se refere aqui é o... Daniel São João, né? Camisa 13. Pois é. Alô pra galera. Luiz Eduardo Magalhães, ligado na marcação top. Gleitson Lima. Irones, é de Vila Aparecida. Olha aí, ó. É. É Luiz Santos. Hoje minha torcida vai pra Uruçu. Ligadinho com a gente. Luiz Carlos. Boa tarde, meu amigo. Tony Galego não vai jogar profissional esse ano, não. Vai disputar o Intermunicipal por Valente. Seu amigo Mão. Valeu Mão. Jânio ligado também. Boa tarde, Pedro Filho. Manda a lua pra galera. Aqui é Jacobina, Ícaro, Osias, Jânio, o time da Cidade do Ouro. Geovane é bola. Já jogamos com ele. Olha aí. Então hoje esse jogão promete, hein? A galera, todo mundo falando bem do Geovane. Geovane aí que é o 7 do Uruçu. Tony Galego jogava com a 7, agora tá jogando com a 9, né? Pois é. Aproveitar e mandar um abraço todo especial aqui pra o grupo Itamar Ferragens, aço de qualidade, itens para serralheria, materiais para construção e ferramentas. É aqui, mais de 30 anos se destacando por sua credibilidade no mercado. Que eu acho que é a hora seca, o ponte mais badalado da região onde você encontra os melhores amigos, música boa, aqueles petiscos. Ah, e a cerveja no ponto, viu? Que eu acho que é a hora seca em que chaveira. Partiu. Diga, Douglas. Hoje é o Vânio lá indo jogar na América Mineira, eu tenho passagem pelo São Paulo, viu? Colômbia profissional de São Paulo. Opa, que beleza, hein? Mas assim, o pessoal tá falando que ele é ex-América Mineira e atualmente, Douglas, ele tá sem clube, tá sondando aí alguma coisa. Olha, Pedro, pelo que eu vi da Comissão Teca do Uruçu, por enquanto ele tá sem clube. Tá focando mais em campeonatos amadores. Eu vou confirmar novamente pra você. Da equipe do Uruçu, de fora, tem o Cid, que é de Serrolândia, tem o Matheus, que é no número 4, que é de Riachão, do Jacuípe, tem o Thiago Carnaíba, Carnaíba, o Giovani também, que é de fora, e o Tony Galego, de Valente, e o Igor Tanquinho, de Tanquinho, viu? É, beleza. O pessoal falando que o Giovani é de paraíso, então, consequencialmente, é de Jacobina. Pois é, né? Legal, hein? Toda sorte do mundo aí pra Uruçu, toda sorte do mundo pra Alboca Juniors também. Beleza. Deixando aqui um alô, todo especial, a galera do Clube do Smartphone, o smartphone mais barato do Brasil. E pra você que tá procurando soluções versátil e elegantes, conheça aí nossos serviços de gesso personalizado, da criação de sancas ao design moderno, de divisórias e forro acartonado. Valorize em sua casa o escritório com o Rony Gesso, a arte de moldar sonhos em cada detalhe. O Instagram é arroba rony__gesso e o WhatsApp é o 749-8141-8618. E olha só, gente, Uruçu, materiais de construção, aproveita que na Uruçu, você tem que comprar primeiro aí, você tem que procurar primeiro o pedreiro, porque o material chega ligeiro, Uruçu é do nosso amigo Ninho, Ninho aí, que é pé quente, é homem do esporte, é gente da gente. Drogaria Farma Rios, a mais completa da cidade, disponibilizamos aí de medicamentos éticos genéricos, similares, produtos pra deixar sua pele mais bonita, kit, ressaca, fraldas geriátricas, infantis e muito mais. Situada na Avenida Jovito Souza Novaes, em Quixabeira, e tem um disco remédio 98133. 3742, se o nosso atendimento é diferenciado, porque você merece. Drogaria Farma Rios, compromisso com a sua saúde. Eleita a melhor ótica de Quixabeira, a ótica Avenida está com promoções durante todo esse mês, hein? Realizando exames todas as quintas-feiras. Agende logo aí o seu exame na ótica Avenida. Pois é, hein? Ao lado da Center Móveis, vá que a equipe da ótica Avenida está preparada aí pra te atender. E olha só, gente, você que quer ir pra São Paulo, ida e volta, o lugar certo aí é Cleiton. Cleiton Viagens, conforto e comodidade pra você e sua família, nas viagens da Bahia São Paulo, ida e volta. Ônibus grande e confortável e com motoristas competentes. O Telezap é o 999-6800-062. Com data e hora marcada, Cleiton Viagens. E o feijão é o feijão de anita, o mais gostoso, o mais saboroso e rende mais. É o feijão de anita. E as equipes já em campo, as equipes já em campo, Urussu e Boca Juniors. E vamos à execução do hino nacional e um trecho do hino de Quixabeira, Bahia. Muito bem, as equipes já em campo, pecinadas, vamos à execução do trecho do hino de Quixabeira e à execução do trecho do hino nacional. Curtam bem, as equipes já em campo, Burnham e à execução do trecho do hino de Quixabeira Amor e早 peripher grandada. Só tão preso que faz tudo florescer. Põe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-a as plazas, Um gol e o ahino grado cirulante. E o sol da liberdade vai desc kişidão E o dom no céu da Pátria, não estigante, Se o pior dessa importância Conseguirmos conquistar com o braço forte Em seu ser, com a liberdade Desafio nosso peito à própria morte Com a terra de cor, a terra de sol e sol A de um sonho intenso vai o limite De amor e de esperança a terra desce Se em teu formos o céu de som delíptido A imagem do outro ser o esclarece Que ganhou pela própria pureza Estela é sorte, padre, louco, louco E seu fim do espelho, a sangue, a feira, a morada Em tantas minhas lutas e com a pátria amada Dos filhos desse som, mas com a liberdade A morada brasileira Está aí para você então a execução do Hino Nacional Brasileiro Um trecho do Hino de Quixabeira E daqui a pouquinho o Douglas vai trazer aí Um papo com os treinadores das equipes A gente aproveita e manda um abraço aqui Fazendo a Ecloforce Olha o Daniel com a gente aí Daniel da Ecloforce na expectativa do adversário da SEMI Isso aí, hoje sai aí o adversário da pré-semifinal Da pré-semifinal Já está agendado aí os semifinalistas Campo Verde pelo Grupo B E o Juventude pelo Grupo A Aí vai esperar aí a definição Quixadá vai jogar ou com Baile de Munique Ou com Juventus E aqui no Grupo A Hoje desenrola tudo O Aliança, Ouro Sul ou Boca Juniors Para segunda e terceira posição aí Pedrinho Maciel ligadinho com a gente Jamilson Almeida Olha a presa, a presa está aqui hoje A presa está hoje aí no estádio Está marcando presença hoje aqui com a gente Neymar que chaveira, jogo comprado É nada, jogo bom aqui rapaz Gredson Ruiz fala assim O Uru Sul campeão ano passado Esse ano lutando para se classificar nos 45 do segundo tempo Será que dá? Pedrinho dos campeões Covas foi assim, campeão em 2022 Ano passado e esse ano desclassificado Pois é né Diga Douglas Falei com o treinador Clayton Sampaio do Uru Sul E o Giovanni Atualmente ele joga no Uberlândia Aproveitei e dei um Google aqui No Transfers Market Falar com transparência de jogadores Nesse quesito Ele tem passagem pelo São Paulo América Mineiro Mirassol CSA E também do Loulatano de Portugal Segundo informações do Transfers Market aqui Ele também teve uma passagem pela seleção Sub-17 brasileira Pedro Olha aí ó Pois é Olha aí, chegando as informações É que às vezes as escalações chegam para a gente Chega só um nome né Chega só um nome Ninguém fala para a gente Olha, dá atenção a esse nome aqui Que aqui é fulano de tal que veio de tal lugar Aí não tem como a gente ficar sabendo né Mas agora chegou todas as informações para você né Aproveitar e mandar um abraço também aqui para a NRTour Credibilidade tem nome Viagens nacionais e internacionais Com ônibus confortáveis e condicionados De acordo com a sua necessidade Temos ônibus com 15 lugares 28 lugares 32, 46, 50 e 58 lugares Converse com a gente É NRTour O Telezap é o 98121 4984 NRTour Organização do nosso amigo Nilson E também aqui deixar um abraço A galera do Clube MJ No Salamim Isso mesmo Clube MJ no Salamim Fazendo aí o que há de melhor No quesito Harmonia E para você aí se divertir Com a família e com a galera Viu, você pode aí Fazer o seu aniversário Pode se divertir com a turma Com a galera No Clube MJ no Salamim Aproveita vai no Instagram Arroba O Telezap é o 981339694 E para você que está precisando comprar uma moto do seu jeito Procure agora mesmo Elielto Motos Vendas de motos novas usadas Compra, troca Venha que fazemos negócio Em Quixabeira, Bahia O Telezap é o 981153533 Elielto Motos Diamantina Realizando sonhos Essa fábrica maravilhosa aí Confeccionou as nossas camisas Nessas camisas Maravilhosas aí da Agma Rios TV Diamantina realizando sonhos E pode aí confeccionar as suas também Você que está precisando aí Da sua camisa é com a Diamantina Vai lá no Instagram Arroba Use Diamantina Douglas, está com quem, meu querido? Estou com o professor da equipe do Uruçul Treinador Clayton Sampaio Clayton, fala para a gente como vem o Uruçul Para esse jogo tão importante Que precisa dar vitória A equipe do Uruçul Para se classificar até em segundo do grupo E conseguir uma vaga na pré-semio-final Boa tarde, Agma Rios E todos os amigos aí Tenos espectadores Parabéns pelo trabalho de vocês Hoje a gente veio com força total, cara A gente, na verdade A gente só depende de nós, né Estamos com dois Mas a gente pode chegar a cinco Pode se classificar Força máxima Hoje a gente trouxe Giovanni Tony Galego Igor As peças muito boas E a força da nossa torcida aqui Fazendo a diferença, tá E eu acredito que hoje A gente vai sair com resultado positivo Porque Deus é justo E a gente trabalhou firme Para conquistar a vitória no dia de hoje Então o ELEC Comissão Técnico do Uruçul Está confiante para o jogo? Confiante Estamos fechados Ajustamos o que tinha de ajustar Perdemos o que tinha de perder Erramos o que tinha de errar Agora Eu estou confiante Que a gente vai sair com a vitória hoje Muito obrigado, professor Boa sorte do jogo para você Com você de novo, Pedro Pois é, na verdade Até 2x0 para o Uruçul Classifica os dois, né Boca e o Uruçul Para o Aliança se classificar, né Que está na terceira colocação É só uma vitória do Uruçul Por três gols ou mais Aí o Aliança entra Pois é, o Boca está em uma situação Mais confortável, né Pode perder o jogo para até 2x0 Mas, amigo Eu já vi vários desses, hein Já vi vários desse Por aí afora Ah, pode perder por 2x0 Vai lá e perde de três Eu já vi muitas vezes Então o Boca não pode baixar a guarda aí Olha a charanga do Uruçul aí, ó Pra você, o Uruçul trazendo até a charanga Olha o som Olha o clima Escuta aí Pedro Fala de lá, Douglas Silva Estou com o treinador Washington Da equipe do Boca Juniors A equipe do Boca está um pouco mais confortável Para o jogo Mas não pode dar brecha para a equipe Por isso que a gente sabe que é a equipe forte A equipe do Boca pode perder até por 2x0 Se classifica ainda para a semifinal Então como vem a equipe? Como foi a preparação nessa semana Para esse jogo, professor? Olá, boa tarde a todos Como você falou, né Nós temos regulamento na mão Sabemos a capacidade do adversário Mas nossa equipe já está ciente De quem fazer em campo, né E nós vamos jogar para ganhar Independente do regulamento Nosso time se joga para ganhar Então o elenco está confiante para o jogo, não é isso? Com certeza Muito obrigado, professor Boa tarde para você no jogo Com você de novo, Pedro Olha aí E trouxe também força máxima A equipe do Boca também trouxe Força máxima Com o Nailton aí no ataque Junto com o Ramon Que jogou bem na última partida Cabeça, irones Enfim, trazendo aí E o goleiro do Doga se destacando também Em todos os jogos Vai começar a partida, torcida Vai começar a partida Aqui na cidade de Quixabeira A equipe do Boca Juno Jogando com seu tradicional uniforme Branco A equipe do Urusul Jogando com seu tradicional uniforme Em verde O Boca joga da sua direita Para a esquerda O Urusul da sua esquerda Para a direita Tapita Janielto Andrade Começa mais um jogão de bola Que é a penúltima partida Da fase de classificação Do Campeonato Municipal De Quixabeira, Bahia Organização, Departamento de Esporte Prefeitura de Quixabeira O trabalho continua Prefeito Reginaldo Sampaio Inaugurou aí Na última quinta-feira O Campo do Gado O belíssimo É, sofisticado Confortabilíssimo O Campo do Gado Para todas as pessoas Que comercializam, né Esse tipo aí De animal Então parabéns aí Para toda a Prefeitura Para todo o staff Para toda a galera aí Da Prefeitura Municipal de Quixabeira O trabalho continua E o Campeonato de Quixabeira Um apoio todo especial Do Cicobi Copera E mais que uma escolha financeira E da Center Móveis Eletros A loja que vende mais barato Na Bahia Tentativa ali do Boca Juno Já recupera a equipe do Urusul Com Sandro Camisa 5 Já enfiada de bola lá Para o camisa Número 10 Que é o Thiago Carnaíba Caiu O árbitro mandou seguir O árbitro aí E vem o trio, né O trio inteiro Da cidade de Valente Né, Douglas? Árbitro central Da cidade de Salvador Pedro O assente número 1 Adjane Valente Adjane Santos Adjane Valente O assente número 2 Silveiro Lima Também de Valente O árbitro central Adjane Salvador Beleza Só o Janielto Que é lá da capital Baiana Só terapolitano Janielto Andrade E deixa o jogo correr, hein Já vi tudo aí Recuperação aí Da equipe do Boca Com cabeça Toca mais atrás Tentou tocar ali na frente Para o Isaac Não consegue Recuperação do Urusul Início de jogo Tenso O Urusul Só a vitória interessa O Boca aí jogando Na cadência Pode perder até por 2 a 0 Que classifica ainda o Boca, hein Tá feliz da vida O Guariba O Guariba tá Com um sorriso De orelha a orelha, hein O Boca Juniors Que nunca Nunca Na história do Campeonato Municipal Do Quixabeira Marcou o ponto Ou se classificou E esse ano tem a chance, né A gloriosa chance De se classificar Para a pré-semifinal E quem sabe, né E quiçá Quiçá Para uma final Do Campeonato do Quixabeira Time tem pra isso, né Time tem pra isso Botou um time De arrebentar A boca do balão aí O Cafil E o Guariba Pois é, a Guariba Já tá no campo De jogo aí também Puro Sul Com a bola dominada Com o Sandro No meio de campo Ali esperando o Juninho Ele toca mais atrás Quem recebe na direita É o Pigmeu Com as suas tranças O Pigmeu Toca no Juninho ali Faz a finta Sai da marcação Tentou tocar A bola bate ali na No time adversário Volta ali pra dupla de zaga Cid e Matheus Cid que jogou aí Pela equipe lá em Serra Holândia Do Vila Real E foi campeão, hein Pigmeu mais uma vez com ela Vai ter cruzamento do Pigmeu Cruzamento do Pigmeu Lá pra trás Cruzamento errado, hein Direto ali nas No pé do cabeça Que sai jogando Toca na direita Pra o Daniel São João Toque de bola Vai embora o cabeça Lá pela direita Chegou ali firme Na marcação A zaga do Do Urussu Fez a tabelinha Tony Galego Vai pra cima Lá vem o Urussu Pela esquerda Com o Tony Galego Experiente Tony Galego Toca ali no Tiago Carnaíba Devolve no Tony Galego Vira tudo Aqui na direita Pra o Pigmeu Pigmeu domina Vai ter cruzamento do Pigmeu Mais uma vez Cruzamento do Pigmeu E o Doga O Doga faz a defesa Tira a zaga de lá Já chegou Fez a defesa em dois tempos Ali E o Doga Sinalizando que o sol Atrapalhou ele É o solzão Da tarde desse Domingão lindo Maravilhoso Aqui em Quixabeira A terra da alegria Oitava maravilha do mundo Dubai do sertão A torcida aí Já marcando presença No estádio Tomando aquela cervejinha Gelada Aquela água mineral Comendo aquele hambúrguer É delícia Lá vem o Urussu Opa Deixou correr Pigmeu com a bola dominada Mais uma vez Vem pra cima O Tony Galego Ficou no chão ali Foi falta do Tony Galego Mas o árbitro Mandou embora Mandou seguir o jogo Gosta de ver Correr o jogo Né Douglas Gosta de ver Correr o jogo Ele captou o jogo ontem Lá em Mairi também Ele foi o árbitro central Já pinta aqui novamente Ele gosta de deixar o jogo seguir Não marca qualquer falta Bebuba não Pra falar a verdade Eu gosto Então veio a primeira Falta do jogo Eu gosto De um árbitro assim Eu gosto de ver o jogo correr Futebol é um jogo de contato Na verdade Tem jogador que Tem umas manhas Né As manhas aí Que qualquer coisa já cai Já dá aquele migué Mas eu gosto de árbitro assim Deixa o jogo correr Simar vai na cobrança Dá falta pro Urussu Quatro minutinhos de jogo Quer ser feliz agora? Vai no Açaí do Nonga Aquele Açaí gostoso Saboroso Mais de cinquenta acompanhamentos No Açaí do Nonga Tem sorvete Tem mousse Um ambiente confortável pra você Açaí do Nonga O mais gostoso Saboroso De Queixabeira Cruzamento na área Cruzamento do Simar Bola aqui Ricardo Doga O Giovanni O Giovanni até agora Nunca pegou na bola Nunca pegou na bola o Giovanni É agora hein Ih rapaz Não pegou na bola ainda o Giovanni Jogador Giovanni Da equipe do Urussu Tony Galego Bom jogador Tony Galego Agora sim o Giovanni pegou na bola De mão hein De mão mas pegou na bola Que beleza Que beleza jogando de bola Aqui na telinha do Aguimar Rio Você vê pra você hein Jogador bom é assim Quando pega na bola Já é pra destruir Pra fazer o gol Boca Juniors Tocando a bola No meio de campo Ivan Toca mais atrás Quem recebe aqui na esquerda É o Irones Bom jogador Irones hein Ivan mais uma vez Tony Galego na marcação Chegou forte demais Segundo árbitro no corpo hein Tá valendo tudo aí Agora pegou na arbitragem E agora a equipe do Boca Chegou firme aí nele hein Seu Douglas Eu achei falta aí Do Tony Galego Chegou Pedro Mas o Janiel Tu não é de marcar E agora 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 O negócio pegou ali viu Ele não é de marcar Falta boba não Mas ele tem uma trocação De uns tapinhas Entre o Tony Jogador do Boca Juniors Mas lá Tu deixou seguir do mesmo jeito O Tony e o Cabeça hein O clima esquentou Entre o Tony O Tony Galego E o Cabeça É clima de final né Pedro É de esperar o jogo desse nível E olha só hein Se o O Urussu vencer o jogo aí Com um placar simples Eles se enfrentam Se enfrentam novamente Na pré-semifinal Na semana que vem Boca e o Urussu Que é o segundo Enfrenta o terceiro Do mesmo grupo Olha o Giovani Dominou Fez a parede Lançamento Pro Tony Galego No peito Na grama Tira o Ivan Na hora H Olha o Giovani aí amigo Falei ó Pega na bola Dá um passe Açucarada Pro Tony Galego Juninho Domina Toca atrás O Matheus Matheus Devolve no Cid Faz girar a bola E até agora Só o Urussu Com a bola hein Seu Douglas Silva A equipe do Boca Faz o jogo mais defensivo Por enquanto Pelo menos tentando entender Como é que vai jogar o Urussu É perigoso Esse jogo Perigoso esse jogo Pro Boca Lá vem o Boca Mais uma vez Enfiada de bola Pro Nailton Cid Corta na hora H Vem pra cima Igor Tanquinho Domina Faz ali o corte na hora Recupera ali Eduardo Pela equipe do Boca Toca na frente Mais uma vez Ivan Tentou lançamento Pra o Tentou lançamento Ali pra o Nailton Mas a bola já havia saído Segundo a arbitragem Lateral Pra equipe do Urussu Cobrar Estilo pinturas Trabalhamos com recuperação De para-choque Pequenos retoques Polimentos Vendas de peças Atendemos todas As seguradoras Seu carro bateu Virou Acione aí a seguradora E mande levar Pra Estilo pinturas Em Serra Holândia Pois é Vem na Terezinha Fernandes Um galpão Novinho pra você O Telezap é o 999383180 E você quer fazer um lanche Vai em Bodó Lanches Aqui temos variedades Entre lanches doces E açaí Onde você encontra A melhor panqueca Da cidade também Localizada na praça principal Ao lado de Gilção O Telezap é o 981485420 E olha só Gente eleita aí Pelo terceiro ano consecutivo A Pizzaria Paulista É a melhor pizza De que Chabeira Jeff e Mariane Agradecem a sua visita Tem um disco de delivery 981348902 Em frente a quadra Disposta na rua Irene Delfino De Lima É a Pizzaria Paulista Essa é gostosa O Rodriguinho bota a bola pra fora 10 minutinhos de jogo Douglas Silva Tá melhor na partida Na sua concepção Olha Pedro Até o momento O Urosul O Urosul tem a maior posse de bola Tem o maior controle Sempre no campo de ataque Como no momento Não tem ninguém No campo de defesa Tá o campo todo Na equipe No campo de ataque Equipe do Boca No campo de defesa Então por enquanto O Urosul tá superando Na partida 10 minutos Tônio Galego Domina Deixa lá Pra aproximar Na esquerda Julinho tá no meio Cid também Sandro tá um pouco atrás Recebe o Sandro Cadenciando Até agora Nenhuma jogada de perigo Pra nenhum dos dois goleiros Nem pra o Denis Nem pra o Doga O Doga já pegou duas ali O Sol atrapalhou E o Denis até agora Só no zap Né Douglas? Só no zap Só tomando aquela água ali Daqui a pouco ele bota a rede Na trave Olha uma enfiada de bola boa Pra o Giovanni Vai cruzar pra trás Doga Faz a defesa Tentou ali o Giovanni O cruzamento De Trivela Com a perna esquerda Mas o Doga fez ali A defesa Domina mais uma vez ali O cabeça pelo Boca Juniors Camisa Número 11 Bom jogador cabeça hein Toca no meio Pra o Isaac Distribui lá no Na direita Daniel São João Recebe mais uma vez Tabelinha Pra o Isaac Perde a bola A equipe do Do Boca Recupera mais uma vez O Boca Olha o Isaac mais uma vez Chutou Pega na zaga Volta mais uma vez Pra o Isaac Volta pra o Irones No meio de campo Marcação pesada Do Urussu hein Já recupera o Urussu Marcação jogando aí Realmente com o coração Do bico da chuteira A equipe do Urussu Tá valendo tudo Isso aí Torcida Sandro Faz o giro E agora caiu o Juninho ali O árbitro marcou falta nele hein Ele parou Pelo encontrão Pedro Pelo choque Entre os dois jogadores O Juninho E os dois camisas a oito Da equipe O Irones e o Juninho Da equipe do Urussu Ele marcou só o contato Só pra parar Ver se tinha algo de mais sério Com os jogadores Mas a posse de bola Que o que eu trouxe Felipe Silva Mais gostoso Que você já ouviu até hoje Aguarde e confie Abraço Para o irmão Emerson Jogando aí no Boca Júnior Wesley Divulgações Valeu Wesley Roberto Custódio também Olha a equipe do Urussu Com o Geovane Lançamento Aqui no Moreirão Ele enfiou a bola Para o Tony Galego Tony Galego Cruzou Doga soltou E o Geovane Espetou E abriu o placar Aqui no Moreirão Geovane camisa sete Aos doze minutinhos Do primeiro tempo Abre que abre o placar Aqui no Moreirão Agora O Urussu tem um Boca Júnior Tem zero Seu Douglas Silva Ele foi chamado Para fazer a diferença E ele está disposto A fazer a diferença Geovane Começa de jogada Em um lançamento Com o Tony Galego E ele no final Finaliza para o gol Para abrir o placar Para o Urussu Um a zero O Urussu Viu Pedro Vai se classificando Olha aí O Urussu Pula de dois pontos Para cinco agora Pula de dois para cinco Já está na vice-liderança O Urussu Classificado aí Com esse resultado parcial E olha aqui O Urussu Todo mundo na defesa Está jogando Para vencer o jogo Tony Galego Volta para marcar ali Devido a sua estatura Fica ali no meio de campo Aguardando o contra-ataque O jogador Igor Tanquinho E é escanteio Para a equipe Do Boca Juniors Escanteio Para o Boca Lá vem cruzamento Na área Dênis Faz defesa Soltou Olha a bola pingando Na área Tira a zaga do Urussu A bola está viva Na área Recuperação Nailton Virou Foi o Ramon Ramon deu a viradinha Mas virou Um pouco Um pouco torto E a bola foi para fora Tiro de meta Para a equipe do Urussu O jogo melhorou Em São Douglas Com certeza Pedro Joga com esse gol do Urussu Agora o jogo Pega fogo no momento E vale pontuar Que o goleiro Dênis E o goleiro Doga Da equipe do Boca E da equipe do Urussu Segundo o aplicativo EFUT Que você pode baixar Para conferir todos os dados Do campeonato No Sport de Guixabeira São os melhores goleiros Do campeonato até o momento O goleiro Doga Tem sete defesas difíceis E o goleiro Dênis Tem seis Pedro Olha aí Informação Com o Douglas Silva Você pode acompanhar tudo No EFUT E informação Uma baixa No nosso futebol Amador Da região O goleiro Rob Da cidade de Serra Holande Fraturou o dedo Ontem lá em Vaz da Roça E pode ficar de fora Dos gramados aí Por alguns dias Ele está até aqui No estádio hoje Com a mão enfaixada Engessada A mão esquerda Do goleiro Rob Se contundiu ontem Em Vaz da Roça E fraturou Quebrou o dedo Da mão esquerda Olha chegando no sul Recuperação do Igor Tanquinho Entrou na área Pode pintar o seguro E o Tanquinho Caiu E o árbitro Marcou Apenas Falta Digo o Tanquinho Falta de ataque Falta do atacante Digo o Tanquinho Fica revoltado Digo o Tanquinho Lá vem o Boca Mais uma vez Toque de bola Vai chegando o Boca A bola está viva Denis vai saindo Faz a defesa O Denis Que beleza Campeonato Municipal Ela você Ela você De que Quer saber De região A Clínica Odontológica Odontoface Agora está na sua cidade Isso mesmo Não precisa mais se deslocar Para buscar atendimento Em outras unidades A Odontoface Ali Um encontrão Oitocentos Aparelos Pode chegar a mil Pode chegar a mil Nadiel Ferreira Vitor Ferreira Velton Lima Gilvanete Batista Falando assim Boa tarde Pedro Estou ligado Jogo pesado hoje Manda para Minha cunhada Margarida Que está no campo Na torcida do Sul Roberto Custódio Ligado para a gente Clebson Barbosa Boa tarde galera Da TV Aguimar Rios Manda um abraço Minha família Nós estamos ligadinho Na TV Valeu Clebson Fabiano Araújo Japinha do Orla Seca Na torcida pelo amigo Doga É isso aí hein Japinha Um abraço meu primo Tamo junto Vitor Ferreira Leanderson Silva Irani Bispo Um abraço para Vivi Na portaria A peça da portaria Ligadinho com a gente Um abraço para a guarda municipal Também faz a segurança Dentro e fora No estádio A polícia militar da Bahia Guarda municipal de Quixabeira Que faz um excelente trabalho Maravilha E está rolando aí hein A páscoa solidária Da guarda municipal de Quixabeira Você pode doar aí Qualquer valor E fazer a criançada feliz Viu gente A guarda municipal vai doar aí Vai reverter aí Essas doações todas Em alegria Chocolates Para a criançada Carente de Quixabeira E lá vem o sul Pela esquerda Cruzamento Tony Galego De cabeça Agora vai sobrando Doga faz a defesa Olha aí O Neymar Quixabeira Fala assim Pedro Filho Isaac no banco É uma falta de respeito O cara é o maior artilheiro Do municipal É o CR7 baiano Pois é O Leandro de São Silva Como é que está a classificação Desse campeonato Olha Leandro Se você voltar aí O seu controlezinho aí Da sua TV No Youtube Ou no seu celular No início da transmissão A gente falou aí A classificação Ou você pode ir No IFUT Você vai ver a classificação aí Primeiro lugar Do grupo A Juventude Segundo lugar Agora o do sul Terceiro lugar A equipe do Boca Júnior Quarto lugar Aliança E quinto lugar Ficando aí Cova do Anjo É isso aí né Pois é Bora Assistindo de Itaberaba Ligado com a gente Marcos Oliveira Valeu pela companhia E é falta pra o Boca Irones Na cobrança Irones Na cobrança Dezenove minutinhos De jogo Irones É bom E bola parada Esse aí Sabe Onde as cobras Dorm Lá vem Irones O homem da bola parada Boca Júnior No ataque Agora buscando aí O empate Em nome de InfoChip Telecom Quinze anos Da InfoChip Lá vem a equipe do Boca Irones Meteu direto Pegou na barreira Pegou ali na cabeça Do Sandra A bola vai saindo Mais um escanteio Pra equipe do Boca Escanteio Pra equipe do Boca Júnior Em nome de Rios Hortifruti Gedil Zibila E agradece a sua Preferência Com coentro E alface Todos os dias Pra você Fresquinho aí Tem frutas e verduras Reposição aí Toda semana Duas vezes na semana Lá vem mais uma vez A equipe do Boca Cruzamento no segundo Pá O Denis Pegou Soltou Vai pintar o gol do Boca Pra fora O Denis Falhou nessa Mas aí o Eduardo Não aproveitou Chutou forte demais A bola foi pra fora E na bola do Doga Ali A torcida dizendo Que o Doga falhou O que você achou Aí Douglas É Pedro Eu concordo Eu acho que o Sol Dá uma atrapalhada Até quando ele tá parado Ali sem Sem dar bola No ataque Ele continua com a mão Nos olhos Pra tentar dar uma melhorada Na visão Acho que o Sol Tá prejudicando muito Os goleiros Principalmente o Doga É Na hora do gol O Tony Galego Cruzou Ele Pegou E soltou E aí foi a hora Que o Geovane Chegou E espetou Fazendo o placar De 1x0 Pra equipe do Dursul Aconteceu com o Denis Também os dois escanteiros Da equipe do Boca O Denis conseguiu Ter a bola tocada na mão E acabou soltando Não sei se o Sol Também Possivelmente Atrapalhou o Dursul É O Solzão aí De 33 graus Assolando a moleira Do Baiano Perde a bola O Geovane Vem pra cima Olha o Nailton Pintando o ataque Da equipe do Boca Puxou pra dentro O Nailton Deixou pra Oirones Esse bate bem de fora Da área Tá marcado Cruzou na direita Vem o chute Pra fora No chute Ali do Isaac Camisa 17 Mas a bola foi pra fora Vem apertando o Boca E depois que tomou o gol Seu Douglas Com certeza Tomou o primeiro gol A equipe do Boca Deu uma subida Mais no ataque Buscou um jogo Mais ofensivo Que ele estava tentando fazer Segurar mais o jogo Segurar e entender mais O adversário Após o gol Sofrer Não subiu mais pro jogo A equipe do Boca É isso aí Tony Gallego Sofre a falta E a gente percebe Douglas Que o Tony Gallego Essa é a quarta partida Do Urussu O Tony Gallego Vinha jogando mais recuado Nas outras três E essa ele está jogando Mais no ataque Mais lá na frente E a gente percebe Que rende muito O futebol Do Tony Gallego Jogando mais enfiado Com a nova Esse jogo hoje Com certeza No último jogo do Urussu Ele jogou de ponta Camisa número 7 Não funcionou bem No primeiro tempo No segundo tempo O treinador Puxou ele pra centroavante Como um 9 Ele jogou mais No segundo tempo Do último jogo Agora ele já veio Com a camisa número 9 Com a dupla de ataque Ele e o Giovani Enfiada pra Igor Tanquil Chutou pra fora Tá chegando o Urussu Tá chegando também o Boca Tá aí com jogão de bola Jogão de bola Aqui na telinha Da Aguimar Rio CB Você pode compartilhar Esse link Mandar aí pro grupo Da galera Pro grupo da resenha Pro grupo da família Manda aí pra todo mundo Bota no status do zap Bota aí no story Do Instagram O link do jogo Pra todo mundo acompanhar Pra todo mundo assistir A bola vai passando Pela direita Quem recebe O Daniel São João Vai ter cruzamento Tira Parcialmente a bola Tá viva na área Matheus de cabeça Vai completar ali o Sandro A bola vai chegando Pra o Denis Faz a defesa o Denis Nativas Mudas Loja física em Capim Grosso Na Avenida Delcir Gonçalves As margens da BR 324 Você pode comprar Suas árvores frutíferas Árvore nativa Tem também árvores ornamentais Tem vaso, pedra, adubo, acessório Acessórios pra serviço de paisagismo É com a Nativas Mudas O Telezap é 98115 7363 Tem grama também, né? Tudo na Nativas Mudas No Instagram Vai lá dar uma conferida Arroba nativas.mudas Deixa um abraço aí A turma de Capim Grosso Ligadinho com a gente Um abraço aí pra Léo Variedades, né? Materiais esportivos Ligados sempre com a gente Alô, Léo! Chama no meu zap aí, Léo Chama no meu zap, Léo Câmbio Chama no meu zap, Léo Urusso domina Tira lá de trás Recuperação ali da equipe do Boca Com Ivan Bota a bola no chão agora o Daniel Daniel São João Lançamento Olha a galera aí Está de lotado Olha o Rob aí Olha o Rob aí com a mão engessada Lá vem mais uma vez Geovane Entrou na área Pode pintar um golaço Do Geovane Tira na hora H o Samuel Avançou o Geovane Vibrou o primeiro O segundo Foi pra cima Mais um E segundo ato Pegou a bola no Geovane E saiu, hein? Tiro de meta Pra equipe Do Bocajinho Meu sobrar Pretinha Chegou chegando, hein? Ligado com a gente Rua vira longa, hein? Boa tarde, Pedro Até o momento O Sul melhor em campo Mas sabemos que o Boca Pode surpreender ainda mais Em bola parada Isso mesmo, hein? Luana Matos Ligadinho com a gente Só de quequer, hein, Luana? Só de zói Leanderson Silva Obrigado, meu amigo Bom trabalho pra você Boa transmissão Valeu, Leanderson Davi Seixas Yuri Guedes Vitor Ferreira Roberto Rosa Pedro, boa tarde Sou Roberto Rosa De Porto Seguro A narração está chegando Primeiro que é a imagem Olha aí Beleza É o narrador que é ligeiro mesmo Juan Villaronga Jogo favorável, hein? Para o estilo de jogo Do Boca Sair no contra-ataque Pois as linhas de defesa Do Urussu Está bem à frente Só falta fazer a bola Chegar com mais velocidade Concordo E agora deu aquela Paradinha técnica E o Juan Villaronga Aqui, Douglas Falando que o Boca Se pegar um contra-ataque Aí espeta Porque o Urussu Está avançando aí As linhas Querendo fazer mais gols Concorda com ele? Concordo sim, Pedro A equipe do Urussu Vale resultar Um entrasamento tático Que na formação tática Está um 4-2-2 Mas quando está com Poço de bola O Giovani sobe Para fazer Tudo de ataque Com o Tony Galego E o Igor Tanquinho Formando um 4-3-3 E nesse perigo O meio de campo Fica um pouco descoberto Em caso de contra-ataque Do Boca Então o Boca Tem essa vantagem De um certo contra-ataque Pois o Clube do Urussu Está avançando muito Querendo fazer mais gols Beleza, Joia Lembrando aí, gente Lembrando aí Que a dengue não está fácil A dengue não está fácil Amigos nossos aí Filhos de amigos nossos Ficando doente Indo para o hospital Então a gente tem Que fazer a nossa parte também Temos que fazer a nossa parte Dando aquela faxina De 10 minutinhos em casa No quintal Nos terrenos Não deixe água parada Não deixe o vidro do muro aí Com aquele gargalo Não deixe água parada Em momento algum Em lugar nenhum Na sua casa E olha só Mandar um abraço Aqui nosso amigo Xoda O Xodinho do Maracujá Ligadinho sempre com a gente Ele está falando Que vai começar aí O campeonato Regional 2024 Lá no Maracujá, gente É No campo do Maracujá Dia 30 e 31 de março Começa Dia 30 tem São Paulo Surpresinha Tarzan e Bom Sossego Dia 31 tem a Associação M10 E Boleiros do Clube E Lajinha versus Real Capim E sábado e domingo Vai ter Paredão pra você Com a L200 Pitbull Eita coisa boa Maravilha O campeonato É a 10ª edição Do campeonato regional Lá no campo do Maracujá Organização Xodinha A galera já tomou essa água aí E vai voltar o jogo aí A hidratação Tudo em dia Com os jogadores Aqui no Moreirão Nesse gramado Pesado Aqui da Cidade de Quixabeira Bahia Doga aí chegou Na bola Fazendo aí a circulação Da Redondinha Lá pela direita Retorna ali no Eduardo Mais uma vez no Doga 1x0 no Sul Gol do Gelvani Gelvani que é Profissional Já jogou aí no América Mineiro No Mirassol No São Paulo E hoje está jogando aqui Na cidade de Quixabeira Bahia Quixabeira esse ano Que trouxe aí Alguns profissionais A sensação do momento Até agora está sendo O Kleber da Juventude Joga aí Tem contrato com o Ceará Ceará aí que É um bom time E o Kleber Bonfim Sapecou 3 Juventude venceu O último jogo Por 4x1 A equipe do Aliança Kleber fez 3 gols E com informações O aplicativo e fute Também eu acho Que ele deu o campeonato Com 5 gols Olha aí Feitou de cabeça E 3 com Com os pés Kleber Bonfim Quem está na área É a Isabela Matos É a Isabela Matos Está na área Daqui a pouquinho Ela vai aí Conversar com a torcida Sabe como é que está Esse termômetro aí Urussu e Boca Juniors Quem se classifica? Urussu, Boca Juniors, Aliança Pois é Até agora está dando Urussu e Boca Pigmeu pela direita Ganhou a bola Pigmeu Escorregou o Pigmeu Chegou ali na marcação Ali do Isaac Pigmeu daquela escorregada Na casca de banana Mas já vem voltando No pique Voltando para dele Lateral Vida de lateral Não é fácil Que beleza 29 minutinhos de jogo Grupo Itamar Ferragens Aço de qualidade Itens para serraleria Materiais para construção E ferramentas Fazer aqui Mais de 30 anos Se destacando Por sua credibilidade No mercado Hoje tem Quioce Corna Seca O lugar para você Curtir com a galera Com os amigos Deliciosos Petiscos Aquele drink bacana No Quioce Corna Seca A cerveja mais gelada Da região Olha chegando mais uma vez Igor Tanquinho Pela esquerda Puxou para dentro Bateu na rede Pelo lado de fora Mas depois Tocou ali né Segundo o árbitro Ali tocou No Cabeça Pegou ali No pedacinho Da unha do pé Do dedão do pé Ele que esqueceu De cortar a unha e a cabeça E pegou na unha Do cabeça Segundo o árbitro No calcanhar Ele fez o gesto ali Pegou no calcanhar E é escanteio Para a equipe do Urussu Cruzamento No primeiro pau De cabeça Ele esviou O Cid Mas a bola Passou direto Faltou ali O segundo homem Essa bola aí É estratégia Se tem um segundo homem No segundo pau É caixa né Se tem certeza Pedro Se tivesse aquele Esperando só um erro Uma passagem completa Da bola Era fundo da rede E eu Eu sempre gosto De bater uns babinhas De vez em quando né E Souza Baiano Não precisa nem comentar De dizer quem é Quem foi Souza Baiano né Souza Baiano Sempre me diz o seguinte Esse canteio Só se cobra No primeiro pau Porque tem duas chances O que vai cabecear No primeiro pau Ou cabecear para o gol Ou resvalar E vir para outro Cabicear e fazer o gol No segundo pau Só tem uma chance né gente É cabecear para o gol E a bola É pode ir para fora Ou para o gol né Mas no primeiro pau É sempre mais perigosa A cobrança aí Aproveitar Deixar um abraço aí Para o meu parceiro Souza Baiano O grupo quarteto aí Gegê, Geraldão Aquele abraço hein E lá vem falta Para a equipe Duro Sul Já o Fani mais uma vez Na bola De pé na canhota Direto para o gol Doga Faz a defesa Com segurança Agora sim hein Encaixou Doga Só não atrapalhou não Sai jogando Com o Daniel São João Pela direita 800 aparelhos De cara com a gente Nesse domingão de sol Aqui na cidade De Quixabeira Bahia Clube do Smartphone O smartphone mais barato Do Brasil Loja em capa Em grosso Itamar Ferragens Aço de qualidade NR Tour Rasante Engenharias e construções Ei rapaz Juninho pegou agora ali hein Juninho pegou agora ali Jogador do Boca Tá caído ali agora É o Ivan hein Juninho pede desculpas Quando pede desculpas A dor passa né Quando pede desculpas A dor ameniza Abracinho pra lá Pra cá Pronto Todo mundo de boa Procurando por soluções Elegantes e versáteis Conheça nossos serviços De gesso personalizado Da criação de sancas Ao design moderno De divisórias E forro acartonado Valorize sua casa O escritório Com ronigesso A arte de moldar sonhos Você não sabe o que é forro acartonado Então vá lá no Instagram Do ronigesso Arroba ronigesso Ou telezap 981418618 Rony Gesso Olha o Urussu chegando O Boca chegando Na verdade né Boca chegou ali Cortou pra dentro Bateu de perna canhota O Isaac Mas a bola ali Foi direto nas mãos do Denis Lá vem mais uma vez Giovani É perna canhota Mas joga pela direita Pra cortar pra dentro E bater pro gol Ivan ali na marcação Com ele Driblou Giovani Vai bater Tocou Perde a bola A equipe do Urussu Recupera o Boca Mas recupera agora Mais uma vez do Urussu Pigmeu Tá o Juninho Tenta fazer o drible Toca mais atrás Desafoga Matheus Devolve no Pigmeu Na direita Toca no Matheus Mais uma vez Ele gira o jogo Vira tudo Lá pra o Cid Cid que toca na esquerda Pra o Cimar Camisa 20 Cimar que é lateral Direito Tá invertido também Pela esquerda Tony Galego Na briga Na raça E agora foi empurrado O Tony Galego ali E o árbitro não deu nada Hein seu Douglas É o contrário Pedro Ele só marcou o remédio Esse lateral pra equipe do Boca Mandou o segundo jogo Que beleza Tony Galego fica uma fera Contra o árbitro ali Falta Mas o árbitro não deu Se não deu Então não é falta Apenas cinco faltas no jogo Três cometidas Três cometidas Pela equipe do Boca E duas Pela equipe do Urussu Juizão gosta De ver o jogo correr E olha essa chuteira aí Olha essa chuteira Do Ramome Olha a chuteira Do Ramome É de ouro Nailton Domina Toca na direita Vem chegando o Boca Deu um chutão lá O Daniel São João Pega ali no Cid A bola vai pra fora É lateral Pra equipe Do Boca Junior Cobrar Jorlando Rios Boa tarde Excelente transmissão Valeu Jorlando E vem chegando mais uma vez ali O Boca Mas pra fora a bola Segundo o Bandeira Escanteio pra Boca Escanteio pra Boca 35 minutinhos de jogo E você ligado aqui na RTV Sempre com você Quinta-feira tem o último jogo Da primeira fase Do Campeonato Municipal de Chaveira Vamos entrar na reta final Cruzamento Escanteio Já cobrado Tira de cabeça o Matheus Recupera o Giovani Toca no meio Tá apertado A equipe do Urussu Rasga lá de trás O Cid Olha a bola Apertada Aí a equipe do Boca Agora sim Hein Samuel De boa Na categoria Nailton Faz o giro Na marcação Coelho Matheus Opa Agora o Matheus Deu enxadada E encontrou cinco minhocas Aí o árbitro foi lá Diz Matheus Tá acalmadinha aí Tá acalmadinha E é falta pra equipe Do Boca Juniors Cobrar Tá perdendo o jogo Por um a zero Mesmo assim Tá se classificando Vem lá o Daniel São João Na cobrança da falta De pé na direita Dois na barreira Já autorizado Daniel Cruzamento Pra meúca Da área Que sobe de cabeça Matheus Mais ali Falta de ataque O Cid subiu Mas segundo o árbitro Falta de ataque Aí Tá ligado O senhor Janiel Do Andrade Da cidade de Salvador Bahia O Juan Vilaronga Fala assim Pedro Segundo tempo Seria uma boa Se o treinador do Boca Apitasse Por um ponta De velocidade No caso Uma promessa Que tem aí No banco É o GG Olha aí O Boca Juniors Jogando aí Pelo contra Pelo contra Ataque Com velocidade Nas pontas Seria uma opção Segundo o Juan Vilaronga Segundo o Juan Até agora O Boca Tá sem velocidade Pelas pontas Tem o Nailton Infiltrado No meio Tem o Isaac E o Ramon Pelo meio Também Não tem Um atacante De ponta Veloz 850 Aparelhos ligados Com a gente Aqui Da RTV Sempre com você 1x0 Para a equipe Do Urussu E agora O Ivan Caiu ali Colocando a mão Na nuca 37 minutinhos De jogo Tá caído O Ivan Colocando a mão Na cabeça Parece que houve um choque Com ele ali Faz o hábito Vai lá e faz aquela Alavanca Parou a jogada Não foi falta Agora bola ao chão Irônica com ela Urussu Teve uma grande chance Mas a defesa da equipe Do Urussu Tava ligada Tem que estar ligada No jogo Porque precisa da vitória Conseguir morar Para esse canto Cabeça na cobrança Tem escanteio Para a equipe do Boca Júnior Aos 38 minutinhos Do primeiro tempo 1x0 para o Urussu Com esse resultado E aqui no nosso chat Não está impedido Não está impedido não Geovane Faz o drible Vai pintar um golaço Tocou Olha chegando Doga Uma bola que parecia fácil Para a zaga do Boca Mas chegou ali O Thiago Carnaiba E quase que ia pronta Para a zaga do Boca Mas o Doga Fez uma defesaça Seu Douglas Silva Aparece grandemente O goleiro da equipe Do Boca Juniors Para salvar O que poderia ser Um segundo gol do Urussu E começar a complicar A equipe do Boca Viu Pedro? Mais uma vez Aparece o Doga Para fazer uma defesa Estava nos pés Da zaga ali Do Boca Parecendo que ia atirar Mas chegou o Igor Tanquinho ali É Acho que o Thiago Carnaiba Na verdade Chutou ali Meio de carrinho E o Doga Fez uma grande defesa Olha chegando a bola Vai passando Pigmeu não alcança Rodriguinho Escorregou o Rodriguinho Pigmeu Recebe os aplausos da galera Toca na frente Para o Geovane Recebe Jogando muito Geovane Jogando muito Lançamento bom Pintou o segundo Não dominou Jogador do Boca Do Uruçu Ali agora Não domina o Igor Tanquinho A bola Pegou ali na Na canela No licurizinho E nada Pigmeu também Jogando barbaridade Hoje Seu Douglas Com certeza Essa jogada Inclusive Entre o Pigmeu E o Geovane Infelizmente O Igor Tanquinho Não conseguiu dominar Bateu na canela Mas bem trozado Aqui O lado direito Da equipe Do Uruçu 1 a 0 1 a 0 No sul 1 a 0 No sul Marte Clé Está ligadinho Com a gente Beijo Para você Marte Estamos juntos Misturados Manuel também Está na área Manuel está mais molhado Do que colchão De casal Quando ganha Uma chuva Não está conseguindo Nem abrir o olho Ei Minha galinha Abraço Dona Vilma É só aí Ligadinho com a gente E a torcida Está metendo Marcando presença Marcando presença Olha a enfiada De bola boa Para o Isaac Pintou Entrou na área Está aparecendo Ninguém ajuda Ninguém ajuda O Isaac O Boca está muito Recuado Seu Douglas Com certeza Pedro Começou Se encontrando no jogo Após o gol Começou Atacando mais Finalizou três vezes Teve quatro escanteios Mas não consegue Ter aquele Cabeça de área Para conseguir O passo final Para a finalização Para matar O lance E fazer o gol 860 aparelhos De galho com a gente Dá para ser mil Dá para ir para mil Acho que o jogo é bom O jogo é jogado Lambarinha pescado Que beleza Lá vem mais uma vez O Boca E o Isaac Fez isso aí Que beleza 42 minutinhos Primeiro tempo 1x0 do Sul E até agora Tranquilidade aí Nos bancos de reserva Né Douglas Com certeza Pedro No início do primeiro tempo Teve indignação Da equipe da Comissão do Sul Com falta Com algumas faltas Que o árbitro não marcou Que deixou de marcar Que marcou Mas fora isso Tranquilo Os dois treinadores Muito tranquilos Por aqui A final está se classificando Os dois Por enquanto É isso aí Maravilha Até agora 1x0 do Sul 1x0 do Sul Até agora Se classifica os dois Com esse resultado Pigue 1 Mais uma vez Jogando barbaridade Pigue 1 Entrega ali no meio de campo Para Thiago Carnaíba Devolve no Giovanni Vem para cima Giovanni Faz a finta Breca Pigue 1 Passou Ele preferiu Para o Thiago Carnaíba Distribui com o Juninho Volta mais atrás Um pouquinho Lá para o Cid Cid lá para o Tony Galego Toque de bola Bom Toque de bola Bola bacana aí Da equipe do Uruçu Envolvendo a equipe do Boca Simar Recebe Devolve no Tony Galego Em profundidade Cruzamento Tira A zaga do Boca Tentou dominar o Ramon Não consegue Escorregou Recupera mais uma vez A equipe do Uruçu Daí 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 Seu Cid Bola vai direto Nas mãos do Doga Drogaria Farma Rios A mais completa da cidade Disponibilizamos Medicamentos éticos Genéricos Similares Produtos Para deixar a sua pele Mais bonita Tem um kit ressaca Fraldas geriátricas Infantiz E muito mais Na Avenida Jovito Souza Nova Em Quixabeira Tem um disque remédio 981-3337-42 E o nosso atendimento É diferenciado Porque você merece Drogaria Farma Rios Compromisso Com a sua saúde 44 minutinhos Ao som de Adocica Beto Barbosa Pela Charanga do Uruçu Enfiado de bola boa Buscando o Thiago Carnaíba Domina Volta mais um pouquinho Para o Giovanni Vai bater daí Giovanni Aparece no meio de campo Ia Aparecendo ali O Thiago Carnaíba Mas Foi falta ali do Giovanni Foi Douglas Seu Pedro Entendeu A falta do Giovanni Mais quatro Beleza Joia Mais quatro Vamos até 49 Roberta Santana Tony Galego Tony Galego Tony Galego Tá pelo meio Eita Caiu o jogador do Boca Igor Tonquinho Cruzou para trás Não alcança o Thiago Carnaíba Um a zero Um a zero Um a zero para a equipe Um a zero para a equipe do Uruçu Gol do Giovanni Aos doze do primeiro tempo Vem jogando Tony Galego Recebe Vai bater daí Tony Galego O Doga faz a defesa E o Giovanni Queria sair Isso Douglas Ele pediu Pedro Mas o Tony Achou a visão de jogo Achou o campo aberto E o Doga Bem nela para segurar Essa foi a sexta finalização Da equipe do Uruçu Olha chegando o Giovanni Na batida Gol É do Uruçu Numa jogada A bola do Giovanni Pela direita Cortou para dentro Clareou Achou espaço Bateu De perna esquerda No cantinho do goleiro Doga Amplia aqui Amplia aqui No Moreirão Giovanni É o nome dele O garoto do América Mineiro Do São Paulo Do Mirasol De tantas outras equipes Giovanni Camisa sete Amplia aqui Amplia aqui No Moreirão Aos quarenta e cinco Do primeiro tempo Agora Uruçu tem dois Boca Juniors Tem zero Douglas Silva E se preocupa A equipe do Boca Por enquanto Dois ainda dá Mas mais Fica complicado Viu Pedro Hoje o Giovanni Veio para fazer o trabalho Está apresentando O trabalho de excelência Dois a zero Dois gols Do Giovanni Está jogando Muita bola O trabalho de excelência Do Urussu Estou vendo daqui O sorriso Da Dona Isaura Lá em alto do Capim Lá vem Giovanni Mais uma vez Entrou na área Vem fim Da do Giovanni Tira a zaga Do Boca E o Boca Não pode sentir O segundo gol Se sentir Vem mais gol Por aí O sorriso Da Dona Isaura No sofá de casa Amigo Eu senti daqui E agora Se fizer mais um gol O Urussu Se classifica A equipe do Aliança Seu Douglas Silva A torcida do Aliança Nesse momento Está em pé No sofá Pedro Já pegou O terço Já pegou A imagem O Santos Já rosou Para Deus Torcendo Por mais um gol Da equipe do Urussu Nesse momento É Urussu E Aliança Contra a Boca E o que está jogando A equipe do Urussu Com esse Giovanni Com esse Tony Galego Igor Tanquinho Tiago Carnaíba Nesse ataque Seu Douglas Silva Para segurar o Urussu Para não tomar A goleada O Boca Tem que se fechar E jogar aí No contra-ataque Porque senão Vai embora A vaga aí Que estava fácil Mas agora Se complica Seu Douglas Silva Com certeza Lembro do comentário Do telespectador Falando que deixar o Isaac No banco Era um crime Consideravelmente um crime Porque eu acho No campeonato Eu até concordo Mas o treinador Achou o entrosamento Do Giovanni Torongalegui Do Igor Tanquinho Do Tiago Carnaíba Melhor do que com o Isaac Colocou o Giovanni Torongalegui Mais na frente de campo E está funcionando A torcida do Urussu Tem que estar satisfeita Com o placar De momento É 2x0 O Urussu Vai se classificando Em segundo no grupo 2x0 Urussu Dois gols dele Dois gols do Giovanni Mais um Viu? Mais um minutinho Vamos até 50 Estamos com 48 e meio Wagner Oliveira Soares Bora Urussu De que chaveira pro mundo Só aqui Nagma Rios TV Ô Pedro Só para lembrar Que em breve Lá esfirra Pois é Vai ter inauguração E quem vai inaugurar Vai ser a gente Traga logo Uma poção aí Pra gente aqui No estádio Que fica tudo Tudo de boa Que beleza E o Vander Pereira Fala assim O Urussu Não está deixando O Boca jogar Concorda com o Vander Concordo Pedro Vou com você Não vou Olha chegando Aqui o Tanquinho Derrubado pelo Ivan Vai pintar amarelinho Aí Certeza Primeiro do jogo Faltadura 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 ali Olha o repeio do gol Pra você aí Golaço aí Olha aí Giovanni É rapaz Entregada de ouro Aí do cabeça Entregada de ouro Do cabeça O Giovanni Aproveitou Espetou E a gente Comunica A todos os nossos Telespectadores Que compramos Aqui Marinho CV Comprou Um aparelho novo De replay E ainda está Se familiarizando Se por um acaso Você perceber Alguma falha Vai perdoando Porque o aparelho é novo E vai dar tudo certo Melhorou bastante Os nossos replays aí Se você perceber Lá vem Giovanni Mais uma vez Pela direita Cruzamento Olha a zaga do Boca Batendo cabeça Simar Domina Pita O árbitro Janielto Andrade Fim de primeiro tempo Urussu Dois Boca Júnior Zero Ainda se classifica O Boca Com esse resultado Mas o que está Jogando O Urussu Aí amigo Para segurar Esse Boca Esse Urussu Aí O Boca Júnior Vai ter que ter Muito trabalho No segundo tempo Aí viu Seu Douglas Silva Com certeza Pedro Equipe Do Urussu Superior no jogo Busca um time Mais ofensivo Ao mesmo tempo Quando está Sem aposta Da bola Volta o time Tudo para marcar Então vai ter trabalho Aqui do Boca Dois a zero Urussu Dois gols Do Giovanni É E até agora Se voltar Para o segundo tempo Nesse clima Que está jogando Aí o Urussu Meu amigo O bicho Vai pegar E o Douglas Silva Está com ele É isso Douglas Estou com ele Pedro O cara que veio Para resolver Para fazer O milagre Da equipe Do Urussu Fez os dois gols Por enquanto Está na vitória E a classificação Do Urussu Giovanni Como é o sentimento Você jogador profissional Jogou na América Mineira Passado pelo São Paulo Seleção sub-17 Pelas informações Que a gente tem Seleção de estar aqui No municipal de Quixabeira O municipal grandioso O maior da Bahia Boa tarde a todos Realmente feliz Estar aqui Escutando esse campeonato O campeonato que eu acompanho Até um tempo já Mesmo de longe Estou feliz Quando recebi o convite Do Urussu Para vir aqui Para ajudar Para dar o meu melhor Eu não pensei duas vezes Confesso que é algo novo Para mim Primeira vez que eu jogo Assim na base Mas estou muito feliz Com o que eu estou vendo Ainda mais com o desempenho Da nossa equipe E até então A gente conseguindo a vitória Até o momento Para que a gente possa Até ampliar Ou então segurar Para que possa classificar Para a próxima fase Já está por aqui Falando com a gente Como é que está o trabalho Por fora do campeonato Amador Como é que está o trabalho Nos jogos profissionais Agora está pelo Uberlândia Não é isso? Estava Estou jogando o campeonato Mineiro no Uberlândia Se encerrou agora Para a gente Vim para cá Descansar um pouco O meu empresário Está trabalhando aí Para a gente ver a melhor opção Para que eu possa Estar estando com o novo clube E disputar aí Uma divisão do brasileiro Já tem propostas Por aí Já pode falar para a gente? Tem algumas aí boas Graças a Deus A gente está escolhendo a melhor Mas o que eu posso falar É que tem sim Muito obrigado Giovanni Parabéns pelo jogo Boa sorte Segundo tempo Com você Pedro No Bahia Ele tem vaga No Bahia Jogar com o Tassiano Dá certo Tem vaga E muito time Do campeonato Série A Pedro Somente os times Que subiram da Série B Agora Os times da Série A Que estavam um pouquinho Mais ali Precisando de um reforço O Giovanni Tem muita vaga Até para ser titular É Confesso que joga muito Esse garoto Time do Sul Todo mundo jogando bem Hoje O Tony Galego O Giovanni Tiago Carnaído E o Igor Tanquinho Também O Tiago Carnaíba Pelo meio Igor Tanquinho Pelas laterais Junto com O Giovanni O Tony Galego Revesando ali 2x0 O Urussu Vai de lado Douglas Está aqui com o Rodriguinho Da equipe do Boca Juniors A equipe do Boca Sofreu dois gols Por enquanto Ainda se classificando Mas não pode se conter Com esse resultado Tem que buscar o empate Tem que virar Tem que buscar a virada E conseguir a classificação De uma forma mais suave Não é isso? O nosso time entrou em campo Acordado Mas Começamos a perder o meia O meio de campo E aí com isso O time dos caras Veio para cima Tive uma infelicidade Ali do goleiro Doga ali Que é um grande goleiro Vacilou um pouquinho ali Mas O time conseguiu Jogar Contra essa parte A equipe do Boca Destruir um segundo tempo Melhor Para tentar diminuir Quem sabe O empate Ou a virada Muito obrigado Muito obrigado Rodriguinho Parabéns pela atuação E boa sorte de segundo tempo Com você Pedro Na verdade o Boca Do dois Boca Junho do zero E pode ampliar Se o Churusu Fizer mais um Quem se classifica É o Aliança A torcida do Aliança Está cheia de vontade Está cheia De expectativas Torcendo aí A torcida que é a Blue Yellow Amarela e Azul Está mais verde do que nunca Está mais verde do que o Hulk Hoje É um jogo aí Que envolve Três equipes Três torcidas diferentes E o Sul vindo aí Para macetar A equipe do Boca Que precisa vencer De qualquer jeito O Urussu Se vencer por dois a zero Até dois a zero Como está aí Classifica o Boca O Boca E o Urussu O Urussu em segundo O Boca em terceiro Se for três a zero Ou mais Três gols de diferença Classifica o Urussu Em segundo E o Aliança Em terceiro Aí o Boca sai fora Né E se o Boca Empatar ou virar O jogo Classifica o Boca E o Aliança O Urussu fica fora Então amigo É jogão Aqui na tela Da ARTV Sempre com você E o Marcos Oliveira Ligando aqui Dizendo assim Acho que vai ser Três a zero Nailane Rodrigues Prefiro o meu Juju Vitor Ferreira Pelo campeonato Que o Boca apresentou Merece se classificar Também concordo E a Luana Mas perguntando Por que a Guimarrios Não entrevista Nildo do Sul Daqui a pouco A gente vai entrevistar ele Viu Douglas Depois pergunta ele Se ele quer bater um papo Com a gente Que as vezes O pessoal que não quer Ser entrevistado Não é porque a gente Não entrevista É o pessoal As vezes que não quer Ser entrevistado Olha a imagem Do drone pra você A imagem do helicóptero Da Agui Marius TV Olha o barulho Do helicóptero Que beleza Maravilha A imagem da galera Chegando Muita gente no estádio Hoje E aí dá pra você Ver a faixa Campeão Invicto 2023 Aqui do Sul Esse ano Não fez aí Um bom início De campeonato Mas até agora Tá se classificando E pode pegar Se terminar assim Pode pegar O Boca Juniors Novamente Na Na pré-semifinal E quem tá Marcando presença Hoje aqui também Com a gente É a Isabela Matos Isabela Matos Tá marcando presença Hoje aqui Mais uma vez No estádio municipal Valdemar Moreira Novaes Que vai conversar Com a galera Vai bater o papo Com a galera Saber como é que tá A expectativa E aí Quem classifica Boca, Aliança, Uruçu Vai conversar com os torcedores Aí A Isabela Matos Ela já tá presente Tá com quem, Isabela? Boa tarde, minha querida Isabela Matos Boa tarde, Pedro Filho Boa tarde a você Que tá assistindo a gente No Aguimar Rios TV Eu tô aqui com Lucas Lucas Que é torcedor do Uruçu Vou fazer uma pergunta Filho de Ninho e torcedor Filho de Ninho e torcedor Então isso aqui tá na história Vou fazer uma pergunta rápida O Uruçu foi um time Que no início do campeonato Veio jogando assim Mal E agora disparou Como é que tá seu coração? Boa tarde Boa tarde os ouvintes Da Aguimar Rios TV É, Uruçu Veio O primeiro jogo Desfalcado Foi um jogo mal Empatemos o jogo No segundo jogo Jogamos até bem Contra o Juventude Empatemos também E no terceiro Contra a Aliança Foi um jogo péssimo Pra gente Tomamos 5x2 Que aí agora Viemos com outro resultado Aqui Terem ganhado de todo jeito Mas Com as contratações Que a gente teve O meio de campo Ficou Bem Bastante equilibrado E graças a Deus Estão fazendo um belo jogo Hoje aí Porque é um jogo Difícil Mas é um jogo Que a gente precisa Do resultado Mas e aí Geovone ajudou? Ele no começo Ele tava meio Tímido Teve umas oportunidades De bater Não fez Mas agora Com esse último lance Dele aí Ele foi feliz Na esquerdinha Ele meteu no canto Esquerdo de Doga Conseguiu fazer o segundo gol Pra dar uma tranquilidade A mais pra gente Mas não tem nada Ganha É isso aí Mas o segundo tempo Promete? Fai em Deus Manter a pegada Tentar fazer o terceiro Quarto Pra matar o jogo E rumo à classificação É isso aí Obrigado Essa aqui É a torcida do Uruçu Vamos ver como é Que tá a expectativa Das outras pessoas Beleza Legal Isabela Vai andando aí Vai curando a torcida Presinha tá ali Marcando presença Maravilha A galera tomando Uma cervejinha engerada Comendo aquele petisco Aquele hamburgão Aquele espetinho legal Tomando aquela água Que beleza Chupando aquele picolé Maravilha hein Uruçu E Aliança Dois pro Uruçu Zero pro Aliança Uruçu aí com dois gols Do Geovane né Geovane que é É jogador profissional Jogou o último campeonato Pelo Uberlândia de Minas Gerais É Também jogou aí pelo América Mineiro Pelo São Paulo É Bom jogador Geovane hein Bom jogador É a galera ligadinha com a gente Vitor Ferreira Fabiano Nunes Gabriela Lá de alto capim Fala assim Boa tarde Pedro Estou sim Estou acendo pro Uruçu Ainda tem muita emoção Com a Aliança Rita de Cássia Abraço aí pra Glécio Família Moça Também ligada com a gente Wagner Santos Bora do Sul Fazer mais gols aí 4x0 no Boca Beleza Jói hein A galera tá todo mundo ligado Com a gente Maravilha E a Isabela já tá prontinha Pra entrevistar mais um hein A Isabela Com as imagens Do nosso cinegrafista Top de linha O Claudio Dias Aí conversando com a galera Daqui a pouquinho A Isabela vai trazer aí Mais Entrevista com A galera Já tá prontinha hein A Isabela Tá com quem Isabela Tô aqui ainda Na torcida do Uruçu Qual o nome do senhor? Meu nome é João Coelho João Coelho Quanto é que você acha Que vai ser O placar final? Eu tô torcendo de 4x1 4x1 por Uruçu Porque o Uruçu Primeiro tempo Foi ótimo Não foi? Foi ótimo Tá jogando bem Um time que poderia ter Como é que fala? Que poderia não ter Se classificado agora Tá criando várias expectativas E como é que o senhor Tá reagindo com isso? Eu tô na fé Que ele tá classificado E eu acho que Nós temos mais histórias Pra contar Se Deus quiser Tamo junto Esse ano vai vir De novo? Esse ano Eu tô achando ele Indo bem Mas tem muita barreira Na frente Mas nós estamos Passando devagar Até não chegar lá Se nós chegar Tamo bem também Obrigada Essa aqui vai Estar sendo do Uruçu Beleza Depois você pergunta Pra alguém do Uruçu Se tem preferência Né? De quem pegar Na pré-semifinal Porque se acabar assim Enfrenta o Boca Se fizer mais gols Enfrenta o Aliança Então o Uruçu Tem assim Entre aspas O poder de escolher Viu Isabela? Pergunta a galera aí Se tem aí Essa escolha Ou não Quem vier Vai ser um jogão Mas o Boca Pode vir diferente Agora pro segundo tempo E tentar engrossar o caldo Aí pro lado Do Uruçu Até agora 2x0 pra Uruçu 2x0 pra Uruçu Dois gols Do Geovane Que tá fazendo Uma boa partida Hoje Tony Galego Também tá jogando muito Né? Repito O Thiago Carnaíba E com o tanquinho Tony Galego Jogando aí Em excelência O meio de campo Também com Sandro e Juninho Também aí Jogando bem Os zagueiros aí Muito seguros Né? Cid e Matheus E o Denis Até agora Trabalhou pouco Trabalhou pouco Até agora O Denis Isabela Matos Tá com quem minha querida? Tô aqui com mais um Qual seu nome? Iago Iago já me disse aqui Que tá dançando Por Uruçu, certo? Certo, certo, sim Qual vai ser o placar final? 3x0 Último gol De Thiago Carnaíba Você veio ver Giovanni? Não Veio ver Giovanni Tiago Carnaíba E gol de Pigmeu Vai ter? Zero gol de Pigmeu É Thiago Carnaíba Melhor jogador em campo Já contribuiu muito Com o jogo E vai fazer o último gol Do resultado 3x0 E você tem preferência De quem o Uruçu Deve pegar na semifinal? Eu queria o Juventude Que eu vou dar um gol E pode trazer as aportes A banca tá aberta, viu? Juventude, se prepare Porque o Uruçu Vai vir com tudo E pode trazer aí a banca Da cidade de Quixabeira E trazer as aportes Aqui, ó Vem peso Esmeralda O que tiver E a gente vai trazer E pode trazer a banca Que de milhão pra cima Nós aposta, viu? Eu tô brincando Ouvi o cheiro Eu tô brincando Pode chamar cheiro A comissão técnica Porque toda a juventude E trazer o dinheiro Que a mala tá preparada Eu tô brincando Viu o cheiro Eu amo você Eita, beleza Um abraço pra Carnaíba Carnaíba de baixo De cima Todo mundo ligado com a gente Pessoal de Campo Formoso Muita gente ligada Com a gente aí, ó Que beleza A galera veio junto com O Thiago Carnaíba, papai O Thiago Carnaíba Que joga muito mesmo, hein? Joga muito mesmo Que maravilha Vai recomeçar o jogo, hein? Vai recomeçar o jogo Dá tempo aí, a Isabela Fazer mais uma entrevista Com a galera do Do Boca Juniors, aí? Dá tempo, Isabela? Vai recomeçar o jogo, hein? Não dá tempo, não Fica pro próximo Pronto, beleza Então, valeu Isabela Matos Você aí Gostei do gritinho, Isabela? Que belé! Valeu, Isabela Matos Essa menina tem futuro, viu? Abraço a nossa amiga Adriana InfoChip Começa o segundo tempo Apito, o árbitro Vem mais emoção pra você, hein? Uru Sul Versus Boca Juniors Até agora Acho que nenhuma Substituição Alguma mudança no jogo, Douglas? Ninguém muda, Pedro Começa aí Como terminou O primeiro tempo Rapaz, é incrível É engraçado demais É interessante Como aqui em Quixabeira A atmosfera Volta Em torno de dois clubes Que aqui já dá Juventude, hein? Você tá falando aqui Uru Sul E Boca Juniors E entra o Juventude Entrou o Juventude Na parada aí, rapaz Rapaz É o melhor time do campeonato Até agora É o Juju, hein? Segundo lugar Tem a sensação Que é o Campo Verde Pois é, viu? Meu Deus E aí, aqui sempre As mulheres Dentro aí Das competições Parabéns as mulheres Dois a zero Dois a zero pra Uru Sul E lá vem mais um escanteio Pra Uru Sul Em primeiro escanteio Do segundo tempo Vem Sandro na cobrança Um minutinho de jogo Segundo tempo Que beleza, hein? Que maravilha Dois a zero Uru Sul Lá vem Sandro na cobrança Cobrou curtinha Pra Igor Tanquinho Cruzamento do Sandro No segundo pau Forte demais Uru Sul Matérias de Construção Você tem que procurar Primeiro o Pedreira Porque o material Chega ligeiro Ninho do Sul Do Esporte Agradece Uru Sul Matérias de Construção Em Queixabeira, Bahia Tatiana e Silva Bora, Pigmeio Faz meu gol Osmar Pereira Tá ligado com a gente Um abraço pra meus pais Aí na Lagoa do Saco Ninho e Daziza Rafael Almeida Militino Alô Pedro Filho Manda alô pra Luzia Em Guarulhos Militino Nem Rafael Almeida Uru Sul Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Clécio Oliveira Um abraço aí A galera do Ponto de Mairi Está assistindo o jogo, hein? Aí no estádio Olha aí A galera de Mairi Também ligadinho com a gente Rita de Cássia Minha família aqui Xadá Mais dois tantos centros No Uru Sul Olha chegando o Boca Limpou de boa Vai pintar o gol do Boca Mas chutou ali pra longe Do gol ali Jogador do Boca, hein? Nailton Nailton fez esse chute aí Mas um pouquinho fraco Bom jogador Nailton Mas não está encontrando oportunidade A equipe do Boca, hein? Os jogadores do Boca O zagueiro Eduardo ali Ali o O Isaac Mas a bola foi forte demais Assinalou ali A bandeira De Jane Santos Ali, ó Chamando o Simar Vem, Simar Mais pra trás Aí sim, legal Já cobrou o lateral O Simar Olha o Thiago Carnaíba Segundo ali o árbitro Nada de falta Lateral pra equipe do Boca Chega rasgando lá de trás O Cid Joga a bola pra fora E parece que se machucou o Cid Ficou sentindo Parece que machucou o Cid, hein? Ih, rapaz Pegou o calcanhar ali na grama E deu uma travada O time do Urussu Até agora Todo mundo jogando muito bem Nesse Douglas Todo mundo Nada de defesa Laterais Meias Meio de campo Zaga Todo mundo seguro demais, hein? Sim, Pedro A equipe do Urussu Quando vai pra ataque Que tem o equilíbrio no ataque Quando volta pra defesa Tem o equilíbrio na defesa Tá bem entrosado Tá se encontrando Em campo Ih, rapaz Domínio mal aí Do Igor Tanque Mas como eu ia falando Tá bem em campo Aqui do Urussu É, tem alguns abaixo da média também, né? Com esse domínio aí A gente viu que tá Tem alguns abaixo da média Mas aí o esforço O esforço vale a pena Olha o pique do Tony Galego, hein? Chega rasgando ali Cid mais uma vez Bota a bola pra longe Tentando chegar o Igor Tanquinho Deu um chutão ali pra frente Mas a bola vai saindo É tiro de meta Pra goleiro Doga cobrar Grupo Itamar Ferragens Saço de qualidade Itens para a serraleria Materiais para construção E ferramentas É aqui Mais de 30 anos Se destacando Por sua credibilidade No mercado E hoje tem que Quioche Tornar seca, hein, gente? Aquele petício gostoso Ambiente confortável Vai bater um papo Com os amigos Reverem grandes amigos Beleza, hein? É, Dilza Tavares Pedro, manda alô pra Maria Liz Ela que está assistindo O jogo de casa Valeu, Maria Liz Valeu, Dilza Tatiane Silva Bora, irmão Estou aqui em São Paulo Valeu, Tatiane Rodrigo Ramal também, ó Se o Urussu manter Esse time até o final Do campeonato Com certeza Somos um dos três favoritos Concordo, hein? Urussu agora Meteu um time Que briga pelo título, hein Seu Douglas? Concordo, Pedro Começou deixando Desejar um pouco Nesse do campeonato No terceiro jogo Já teve um elenco Mais encontrado No jogo Como você? Olha, chegando mais uma vez Diga o tanquinho Vai dominar Cruzou pra trás Chega o Eduardo Firme Faz um toque ali Pra o Daniel São João Deixar um abraço aqui Pra o Pesadão Wagner Pesadão Lá de Serra Holanda Ligado com a gente Também O Fábio Capim Fábio Capim Lá da Capim Camisa Você quer comprar Camisa de algum time, ó É Rapaz, muita qualidade Nas camisas do Fábio Capim, viu? Capim Camisas Em Capim Grosso, Bahia Aquele abraço, hein, Fábio Tamo junto Olha a música da Xuxa É a Charanga do Urussu, meu amigo Olha o Doga Sai jogando Pra o Daniel São João Domina Tenta ali fazer o gol A equipe do Boca, hein Se fizer um gol Dá uma respirada Se tomar mais um gol aí Desclassifica Vai chegando A equipe do Boca Entrou na área Cabeça Cruzamento Tira lá de trás A Zaga do Urussu Chega no peito ali Do Ramon Domina Ramon trocou a chuteira, hein Olha aí, rapaz Ramon trocou a dourada Meteu uma verde cana Marca texto Bola boa Pra o Daniel São João Vai ter cruzamento na área A equipe do Boca no ataque De cabeça Ali o Isaac Mais a bola Tira lá o pigmel Vai pra fora É só Lateral pra equipe do Boca Chegou aí Com vontade O Boca no início do segundo tempo Seu Douglas Com certeza, Pedro A gente pontua O Boca tá com a bola No campo de ataque A equipe do Urussu Está toda no campo defensivo Não tem ninguém No campo de ataque Lá vem mais uma vez O Boca Tabelinha marota Com o Nailton Rasga lá de trás O Matheus Joga a bola pra fora Mais um lateral Pra equipe do Boca E tem pressa Já cobrou Nailton Devolve lá na Com o Rodriguinho Na esquerda Volta mais uma vez Ali pra o Ramon Ivan Recebe Devolve no Ramon Ramon ali toca no meio Pra o Nailton Vem buscar a jogada Tentando furar o bloqueio Do Urussu ali Que tem quatro linhas Duas linhas de quatro Do Urussu ali Que pra furar Essas linhas aí Meu amigo Tá dando trabalho O Urussu até agora Firme na marcação Buscando aí Essa classificação Com unhas e dentes Basta uma vitória Assim do Urussu Olha chegando mais uma vez O Boca Pegou nas costas Vai chegando Nailton Tá dentro da área Driblou Puxou pra fora Bateu na rede Pelo lado de fora E agora a jogada Que seria Pra o cabeça Pegou nas costas Dele Sobrou pra o Nailton Quase que pinta O gol do Boca Seu Douglas E o Denis Não ficou satisfeito Com a marcação Da zaga dele não Pedro Reclamou bastante Ali com o Cid E o Matheus É isso aí Tatiana e Silva Marcos Oliveira Bandeirinha de Jane Da cidade de Valente Valeu Marcos Tamo junto Olha chegando O Tony Galego Na velocidade Chega fazendo ali A parede Foi derrubado Foi derrubado O Samuel O Arco Marcou falta Wellington Liones Meu parceiro Wellington Liones Narrador do Vazia Live Abraço pra você Meu querido Papai do céu Te abençoe Tá chegando O Campeonato Municipal De Vazia do Poço Viu Tá chegando O Campeonato Municipal De Vazia do Poço Mês que vem Começa Transmissão Ao vivasso Da equipe Vazia Live Narração do Liones Um abraço Seu Liones Opa Pênalti Pro boca Derrubado Na hora H E o Isaac Falta Aí do Samuel Levou o cartão amarelo Seu Douglas Levou o cartão amarelo Pedro Acabou deixando o braço Ali o Samuel O braço aberto Encostou no rosto Do Isaac E aí o regulamento É claro É claro O árbitro em cima do lance Um árbitro firme Na sua marcação Marcou o pênalti No meu ver Pênalti bem marcado Que vai Promete colocar fogo No jogo Caso o Boca Converta ou não Lá vem Penalidade Pra o Boca Júnior E fica no chão Ali Olha aí o replay Pegou o cotovelo Parece ali na boca Do Isaac O Simar Tá chamando ali A galera Do A equipe médica Chegando ali Também A galera Do Boca Parece que teve Ali um Uma pancada forte Ali na No queixo Do Isaac Quem vai Pra cobrança Irônis Já pegou a bola Irônis Já pegou a bola O Irônis Já converteu Alguns Também já perdeu Outros Olha Pedro O banco de reservas Do Boca Aqui Tá falando Que o queixo Ele é deslocado Vou confirmar A informação Pra você É Pode ter acontecido Mesmo Mas parece que já Tá tudo legal Com o Isaac Ali Pegou ali Uma cotovelada Do Samuel Que levou Cartão Amarelo Ainda Pedro Segundo 4 Leonardo Lopes É Apenas o choque Mesmo Nos jogador Não teve nada Mais sério Com o jogador Da equipe do Boca Apenas o penalti Marcado E o cartão Pro Cid Número 3 Do Sul Beleza Jó Tamo junto Ila Veirones Na cobrança De penalidade Máxima Pra equipe Do Boca O Ivan Tá de joelho Amigo O Ivan Tá de joelho No meio do campo Orando Por esse gol Aí do Boca Que pode Que pode Carimbar A classificação Do Boca Esse gol Pode carimbar A classificação Do Boca Pra pré-semifinal Lá vem Irones 11 minutinhos De jogo O goleiro Denis É bom Pregador De pênalti Irones Contra Denis Lá vem Irones Na passada Perna direita Denis Faz a defesa Do pênalti Perde o pênalti Irones Exatamente Pedro E que defesaça Do Denis Viu Colocou Salvou O Oroçou Que poderia ser Um gol do Boca O Boca acordar Pra jogo Até empatar Virar O que seja Mas o Denis Fez a defesa Mantenha a confiança Do time do Oroçú Depois de um pênalti Consideradamente infantil Do Cid Deixar o braço O braço aberto Dentro da área O Denis Foi lá e falou Deixa que eu corrijo Pra você Cid Deixa que eu faço A defesa E o Irones Bateu forte No meio Foi forte no meio Mas É O Denis Foi lá E o Cleiton Sampaio Pede calma Pro Cid Coloca a mão na cabeça E fala Cid Calma Continua 2x0 Pra Oroçú Dois Gols Do Geovane Dois gols Do Geovane 2x0 Pra Oroçú Até agora Classificando os dois Mas se Oroçú Fizer mais um Classifico A aliança O Boca Juniors Fica pelo caminho 910 Aparelos Ligado com a gente E o Osmar Pereira Mandando um abraço Aqui pro meu pai Neninho da padaria Pra minha mãe Descer Valeu Osmar Tamo junto Meu pai Meu pai Minha mãe Já moraram Aqui Eu nasci aqui em Quixabeira Então um abraço carinhoso Pra toda essa turma Que conhece Nossa família Que tá sempre colado Com a gente 2x0 2x0 do Sul É o Campeonato Ligado e Chabeira Amigo Apoio especial Da Center Móveis E Eletros Da loja Que vende mais barato Na Bahia E também Do Cicobi Que opere mais Que uma escolha financeira Isaac no aquecimento Da equipe do Sul Olha aí Eu acho que vai sobrar Pra Igor Tanquinho Abaixo da média Né Pedro Que a gente conhece Tem talento Mas pode sair também O Tony Galego E dar uma segurada Aí né Vinha chegando Ali agora Dá um bico Lá de trás O Cid Joga a bola Pra fora Olha aí Mais uma vez Replay pra você Do pênalti A bola pega ali Na perna esquerda Do Denis Mais uma vez Aí ó Irões bateu Forte hein A bola pega Na perna do Denis E pega aí No No traversão ainda E lá vem mais uma vez A equipe do Boca Irões Toca na esquerda Pra um Rodriguinho Vai bater daí Rodriguinho na batida Cruzada Mas não deu pra chegar ali O Ramon 2 a 0 Magnolia Lopes Ligado com a gente E tem torcedor aqui Reclamando Douglas Silva Que era pra ser vermelho Ali pra o Cid Mas Olha chegando o Boca Denis Faz a defesa Falhou o Denis Agora vai entrando O Denis Faz a defesa Na verdade Quem falou foi o Juninho Ele tá pedindo desculpa Ele recuou Pro Denis Recuou Pro Denis Mas o Denis Não podia pegar com as mãos O Denis Não deu o bico Escantei pra Boca Aperta o Boca É pressão do Boca No início do segundo tempo Cruzamento De cabeça do Ramon A bola vai pra fora Porque no lance do pênalti A bola não ia em direção Ao gol E sim A linha de fundo Né Douglas A regra diz isso Isso O pênalti do jogador Não ia em direção Ao gol Ele ia na linha de fundo Fazer um possivelmente Corte pra trás O pênalti teve um toque No braço Mas somente pra cartão amarelo Não teve pra vir Não era o último jogador E o jogador não ia Em direção ao gol Diretamente ao gol Do Denis Ia pra linha de fundo Então o amarelo Bem aplicado É E a questão também Não foi uma agressão Proposital Foi um movimento De jogada De abrir o braço Pra se proteger Alguma coisa E recebeu o cartão amarelo Tá de bom tamanho E o Irones Chutou no meio O Denis Pegou Eles veltam No aquecimento também Da equipe do Brasil E a Paloma Santana Tá ligada com a gente A esposa do jogador Eduardo Do time do Boca Do zagueiro Eduardo A Paloma Tá ligada com a gente Um abraço aí pra Família na comunidade Do Jardim E pra filha dele Ana Vitória Alô Aninha Beijão pra você querida Papai tá jogando aqui Hoje Aninha Torce por ele Um abraço pra Laís Assistindo também de casa Valeu a Dilsa Lá vem mais uma vez A equipe do Urusul Impedimento Subiu a bandeira Subiu a bandeira E o tempo aqui agora Deu uma fechada Uma nublada A chuva querendo Ameaçar cair Um abraço aqui O pessoal ligado com a gente Catrini Vitória E pelo campeonato de Mairi 2x0 Pro 7 de setembro Encontra a Lapinha 7 de setembro 2 Lapinha 0 Olha rapaz É amigo Campeonato desse ano Que chaveira Mairi Tá rolando uma zebrinha Vê seu Douglas Fala não que eu choro Pedro A zebrinha de ontem De zebra não O placar de ontem Me deixou um pouco triste 1x0 foi? 1x0 Centrão perdeu Centrão Que é o atual campeão Né Douglas Atual campeão Venceu em 2022 Pois é E lá vem o Boca Cabeça Enfimado de bola Pra o Nailton Recupera mais uma vez Urusul Thiago Carnaiba Toca no meio Ali pra o O jogador Geovane Ele para Breca Domina ali Pensa Rodando a bola Girando a bola A equipe do Urusul Thiago Carnaiba Lá na direita Pra o Pigmeu Se apresenta ali O Tony Galego Recebe o Tony Galego 18 minutinhos de jogo Pigmeu mais uma vez Enfiada de bola Pra o Tony Galego Lá na direita Na marcação com ele O Ivan Cruzamento do Tony Galego Tira lá de trás O Samuel Elielton Motos O lugar certo Pra você comprar Sua moto Aproveita Motos novas Usadas Compra Troca Venha que fazemos Negócio Em Quixabeira Bahia Telezap 981 15 353 353 Elielton Motos E tem escanteio Pra equipe do Urusul Vai lá na cobrança Vai lá na cobrança O Giovani Já enfiou dois no jogo E a bola O importante é isso O importante é isso Eco é tudo lá no Dênis 2 a 0 Para o Urusul Até agora Tá se classificando Urusul e Boca Juniors Lá vem Isaac Na equipe do Urusul Quem sai Douglas? Você acertou Viu Pedro? Sai Igor Tanquinho Com a 11 E vem Isaac Com a 18 Olha aí Lá vem Isaac E vem Isaac E vem Isaac E vem Isaac E volta também É dois Titulares aí né Estão no banco de reservas hoje Igor Tanquinho Toca pra o Thiago Carnair E vai no chutaço De pé na canhota Lá na Guarda Municipal E Lapinha fez um hein E Lapinha fez um Lá em Mairi Agora 7 de setembro 2 Lapinha Natália Santana Brigadinho com a gente E lá vem mais uma vez A equipe do Boca Ramon Domina Toca Gira Devolve ali no Daniel São João Faz o lançamento Lá pra o Isaac Camisa 17 Da equipe do Boca Urusul recupera Vem pra cima Sandro Retorna um pouquinho Pro Pigmeu Devolve lá no Geovane Vai pra cima o Geovane Fez a finta Meteu a quinta marcha Deu uma brecada agora Entro na área Quem passou foi o Pigmeu Recebe o Pigmeu Vai vir cruzamento Na área Muito forte Vai tentando buscar o Igor Tanquinho Pode ser sua última Sua participação no jogo Lançamento do Igor Tanquinho Doga Faz a defesa Vai sair também Juninho Com a 8 Trubem entrada 17 Eles veltam É rapaz Repetindo as atrações Vai sair Igor Tanquinho Com a 11 Entrando Isaac Com a 18 Saindo Juninho Com a 8 Entrando Erisvelton Com a 17 Na equipe do Urusul Pois é Erisvelton Voltando aí Ao meio de campo Da equipe do Urusul Igor Vinícius André Silva O André Silva Dizendo que o Boca Tá melhor no jogo Concorda com ele Douglas Olha Pedro Eu acho que o jogo Tá bem equilibrado No momento A equipe do Urusul Após o pênalti Deu uma queda No desempenho A equipe do Boca Conseguiu se encontrar Mas ao meu ver Ainda não conseguiu Ser superior A equipe do Urusul Tá bem equilibrado Tá mano a mano no jogo Beleza Joia E o Gregson Reis Tá perguntando Hoje o público Passa de mil Qual é a sua visão A isso Douglas Eu acho que passa Viu Pedro Não sei se passa De mil pagantes Mas mil presentes Eu acho que sim É Hoje o público Tá marcando presença Aqui hoje Que beleza Esse é o campeonato Municipal de Quixabeira Prefeito Reginaldo Sampaio Aquele abraço Vice de um piloto De lei Amigo de sempre Aquele abraço Entrando Isaac O homem tem cheiro de gol Viu Douglas Ele tem cheiro Viu Pedro Ele já vai lá pra frente Pois é Entrou o Erisvelto Vai entrar indo o Erisvelto Entrando agora Sendo o Juninho com o outro E o Erisvelto Entrando em campo Com a dezessete E o Juninho É um jogador bom O pitbull ali Na cabeça de área E raramente Eu vejo o Juninho Ser substituído Mas Ele deu aquele mole ali Agora pouco Que quase sai o gol do Boca Será que foi por isso Que ele saiu Talvez por cansaço Viu Pedro Confirmar com o treinador Daquela chegada Rodriguinho Domina Toca no Ramon Mais atrás Vai se infiltrando Lá o Isaac Vem o Isaac Dentro da área Fez a finta Tocou Mas tinha três com ele Marcação impecável Da equipe do Sul Olha Pedro O Juninho está pendurado Tem cartão amarelo Então o treinador Optou por tirar Para poupar o jogador Ah sim Porque dificilmente A gente vê o Juninho Ser substituído Um bom jogador É um volantão Volantão mesmo NRTour Credibilidade tem nome Viagens nacionais E internacionais Com ônibus Confortáveis E condicionados De acordo com a sua necessidade Tem ônibus De todos os tamanhos E o 15 lugares 28, 32, 46 50 até 58 lugares Converse com a gente 981 21 4984 Organização Nilson NRTour Credibilidade Tem nome E o Clube MJ Tem gente Tem festa Tem festa Sábado agora Dia 30 Três super atrações Para você aí Ficar ligado Porque é o Aleluia Fest Do Clube MJ No Salaminha Todo mundo Convidado Para esse festão Lá no Clube MJ Tem o Paulo Henrique Tem também aí o Alain Delon Mairone Brandão Tem Salaminha Serra Holândia No Clube MJ Que é um super Um super clube aí Vai lá no Instagram Para você saber mais novidades Arroba Clube MJ Salaminha E o feijão Qual é? O feijão é Tianita Mais gostoso Mais saboroso E rende mais Feijão Tianita E olha o torcedor Eduardo Joga a bola Lá na galera 2x0 Buca E a Santa Maria Fala assim Pedro Fila Além de um bom narrador É muito bem humorado Olha chegando a equipe do Urussu Cabeceada Doga ali Cabeceada do Isaac A primeira cabeceada do Isaac Valeu Santa Maria Tem que ser Tem que ser Olha a galera aí Ali a gente vê muitas Pessoas Crianças Mulheres Que beleza É o campeonato Amador Mais charmoso Do Brasil É o campeonato Municipal de Quixabeira Amigo Olha O Daniel São João Fazendo a jogada Mas recebeu ali agora Um tranco ali do Isaac Mas recebeu cartão Isaac Duguinhas É Pedro Isaac se atrapalhou Acabou tropeçando Mas tocou na canela Do jogador da equipe Do Boca E o árbitro Ele já deu amarelo Acabou de entrar o Isaac E já está amarelado Amarelo até agora Para o Cid E para o Isaac Confirma? Confirma Para a equipe do Boca Também para o Ivan Verdade São dois a um No quesito Cartão amarelo aí 26 minutinhos de jogo E está no chão ali O Daniel Está no chão o Daniel E aproveitar Para falar para você Da Diamantina Realizando sonhos Confecção de bolsas Personalizadas Roupas na modalidade Private Label Tem aí a sua camisa De algodão Você pode fazer o fardamento Da sua empresa Temos a nossa Marca própria Roupas Camisas da hora Tem roupa de academia Tem roupa UV Que protege você do sol É na Diamantina Amigo Siga no Instagram É o arroba Use Diamantina Supermercado do Sacolão O centro de compra Dona de casa A cesta básica Mais barata da região E o Sacolão Em Gonçalves O Sacolão está na boca Do povo Abraço aí O Sacolão Gonçalves Matheus Daiane Toda a equipe aí Do Sacolão Ligado sempre Com a nossa transmissão Olha Gonçalves Quer ser feliz agora Sumiu de jogo Não compareceu mais Em jogadas Nem individuais Nem coletivas Está apagado Segundo tempo O jogo Na verdade Segundo tempo Até agora O Boca está melhor Né Douglas Nesse momento Concordo Agora sim Eu acho que o Boca É superior A equipe do Sul Depois do plano de sofrer Daqui do Sul Não consigo encontrar em jogo Lançamento do Boca Para a área Tira mais uma vez O Cid E foi falta nele Falta de ataque É Levou ali Uma pancada Ali o Cid Uma pancada Forte ali O Cid Os 27 Do segundo tempo Subiu ali O jogador Do Boca Subiu o Ivan Ali né O Ivan é grandalhão Fortão Mas também não teve Maldade nenhuma No Ivan Subiu Normalmente O Cid trombou nele Ali e caiu Foi a décima Falta da equipe Do Boca Juniors No jogo Contra 7 Da equipe do Sul É isso aí 900 aparelhos Ligaram com a gente E você ligaram também Aqui na nossa transmissão Lembrando que hoje Tem decisão Hoje tem decisão Pelos campeonatos Afora aí Campeonato Paulista Campeonato Baiano Pelo Baiano Pelo Campeonato Nordeste Na verdade né Bahia 1x0 Contra aí O Maranhão Bahia 1 Maranhão 0 Olha aí O Bahia aí Pensando o Maranhão Pela Copa do Nordeste Que beleza Hoje não tem jogo Pelos Campeonatos Estaduais Não porque Tem amistosos do Brasil Exatamente Data FIFA É na terça-feira Só na semana que vem Na quinta-feira Tem Santos e Red Bull Bragantino Quarta-feira Santos e Red Bull Bragantino E quinta-feira Palmeiras e Novo Horizontino Assim Mas o Bahia tá jogando Copa do Nordeste O Bahia não tem negócio De data FIFA não He he E por aqui 2x0 Para o Urussu 2x0 2 gols do Giovanni Olha ele aí Com a bola Retorna um pouco mais Para o Eliselto Bota a bola para fora Porque tem jogador caído Pigmeu tá no chão Pigmeu tá no chão Pigmeu tá no chão Pigmeu tá no chão Sentindo o Pigmeu ali Deve ter sentido Alguma contusão ali E parece tá sentindo muito O Pedro leva a mão ali A parte interior Da coxa direita Parece que tá sentindo muito O Pigmeu Pois é hein Deve aí Talvez cãibra Pode ser também Aldineia Santos Souza Bela transmissão Melhor narrador Valeu Aldineia Abraço pra você André Silva O futebol amador da Bahia É muito bom O Di Pirá está chegando aí Já já hein Valeu André Um abraço Um abraço Um abraço pessoal de Pirá aí Pessoal de Feira de Santana Pessoal de Baixa Grande Pessoal de Mundo Novo Aquele abraço Estilo pinturas Trabalhamos com recuperação De para-choques Pequenos retoques Polimentos Vendas de peças Atendimentos Atendemos aí Todas as seguradoras É situada no Terezinha Fernandes Com um galpão aí Novinho pra você Né O Telezap é o 999383180 O trabalho é de primeiríssima qualidade Segundo tempo agora Deu uma baixada aí No nível do futebol Nessa Douglas Concordo Pedro As duas equipes Recuaram bastante O melhor lance do jogo No segundo tempo Foi o pênalti defendido Pelo Denis E agora eu tô lembrando Da entrevista do Giovanni Ele falou assim Ou vamos pra cima Pra poder fazer mais Ou vamos segurar o resultado E garantir aí Nossa classificação Parece que o Urussu Tá segurando o resultado Dá impressão Viu Pedro Dá impressão O Urussu Não cria mais Na jogada de perigo O Doga nesse momento Tá muito tranquilo O que aconteceu com o Denis No primeiro tempo Acontece com o Doga No segundo A equipe do Urussu Fica mais defensiva Do que ataca No segundo tempo Olha o Isaac aí É o O jogador Thiago Carnaíba Fala a tabelinha Tony Galego Vai pra cima Lá vem o Urussu Tony Galego Na esquerda Lançamento Pra o meio Deixa a bola ali Pra o jogador Sandro Ameaçou bater Volta ali Retorna pra o Weresvelto Olha ele aí Ó Giovanni O homem dos dois gols Thiago Carnaíba Mais uma vez Agora volta tudo aí Cadenciando Gastando a bola A equipe do Urussu Cid Tony Galego Se apresenta Recupera aí A equipe do Boca Mais um passe errado aí Do Daniel Sandro Se apresenta no meio de campo ali O Thiago Carnaíba Recebe ele Tá aberto aqui na esquerda O Tony Galego Toca ali no Cid Mais uma vez Tem um Simar Simar deixa pra Tony Galego Vai embora Tony Galego Isaac se apresenta Tony Galego Olha Levanta a cabeça Toca no meio Thiago Carnaíba Deixa passar pro Sandro Sandro ali toca no No zagueiro Matheus Lá na direita Pra o Pigmeu Dois a zero Dois a zero Urussu Isso Dá o Urussu agora É o tic tac do Urussu Tá aqui Não tá mais Tony Galego Vai pra cima Três a marcação com ele Ele volta pra o Simar Simar pra o Cid Cid volta um pouquinho pra o Sandro Gastando a bola Gastando o tempo A equipe do Urussu Trinta e três Trinta e três minutinhos A torcida do Aliança Querendo mais um Querendo mais um Daqui Dá pra ouvir o grito Da torcida do Aliança Lá de alto do Capim Mais um Urussu A equipe do Boca Tentando fazer um golzinho Pra se garantir aí Na Na classificação Se fizer um golzinho Aí o Boca Melhor Até agora Tá se classificando Se classificando Boca Até agora Tá se classificando Boca E o Urussu Que se manter assim O resultado Vai Teve confusão aqui Viu Pedro Como? A assistente Adjane Santos Marcou lateral Pra equipe do Urussu Mas foi na frente Do quarto Leonardo Lopes O árbitro Viu perto aqui E o Leonardo Falou não Não Foi lateral Pra equipe do Boca E permaneceu Lateral Pra Pro Boca Isso aí Pronto O árbitro Deu aquela corrigida Ali na Adjane Pediu pra gente Prestar mais atenção E o jogo Seguiu É Todo ser humano É passivo de erro Lá vem mais uma vez Tiago Carnaíba Lançamento Pra o Isaac Vai espetar Daí Isaac Vai espetar Daí Isaac Bateu Bateu pra fora 34 Encontra Encontra a melhor Panqueca 292 Pessoas Público pagante 843 Pagantes Para uma renda De 4215 Quase Pela pra fora Parou Parou o árbitro Vem aí David Na equipe do Sul Vem aí O David Vai sair Simar Com a 20 Entrar David Com a 16 Vem aí Vem aí Taílson Que vinha sendo titular No Boca Perdeu a vaga Hoje Vem aí o Taílson No jogo Com a camisa 7 Vai sair O Nailton Já fora de campo Camisa número 9 Da equipe do Boca E em campo O Taílson Com a 7 Pedro Olha aí Só mudou o N Taílson Nailton Que beleza 2 a 0 No Sul E aí Para quem vai Sua torcida Até agora 2 a 0 No Sul Dois gols Do Geovane Camisa 7 Aos 12 Aos 45 Do primeiro tempo E até agora Se classificam os dois Por o Sul E Boca Juniors E a Priscila Anselmo Lá de São Paulo De Pirituba Também é torcedora Do Aliança De Alto Capim Torce para a Aliança Priscila Quer dizer Nem todos Nem todos Do Alto Capim Torce para a Aliança Ouvi dizer Que a torcida Está rachada Esse ano A Blue Yellow Torçam isso não Torçam pela sua comunidade Mas cada um sabe Gonçalo Novaes Boa tarde Alô para Gonçalo Em Campo Verde Ligado no jogo Valeu Gonçalo 900 aparelhos Ligado com a gente Nesse jogão de bola Aqui Na tarde de domingo Quinta-feira tem mais Quinta-feira tem mais decisão Tem baile de Munique Versos Juventus Olha chegando mais uma vez ali Giovani Toca na direita Quem recebe ali é o Tiago Carnaíba O David está sozinho aqui na esquerda Volta a bola o Cid Mais uma vez Agora sim o Cid vai O Cid duas vezes para dar o David O David divide as costas Agora baixa a cabeça Sandro Lá na direita Para o Giovani Tentou ali fazer um chapéu Não consegue Olha o Boca aí Chegando Ramon Já se recupera aí A zaga da equipe do Urusul Mas foi falta no Ramon E aquela velha pergunta O repórter Douglas Silva Quem Douglas Silva Quem está mais perto De fazer o gol O Urusul terceiro Ou o Boca o primeiro Olha Pedro Pelo momento Eu acho que o Boca está perto De diminuir o placar A equipe do Urusul Está se definindo bastante Tentando segurar o placar Enquanto essa equipe do Boca Avança com tudo que tem Para tentar diminuir Até empatar Ainda esse jogo E ficar mais tranquilo Com a classificação Acho que o Boca está mais próximo De fazer o primeiro Olha aí E se acramentar aí A classificação Se o Boca fizer um gol Aí O coração da torcida Do Boca Júnior Fica mais Aliviado E lá vem Irones Daí Irones Daí Irones bate bem Três na barreira Já autorizado Irones O Denis está Concentrado Lá vem Irones Direto Para fora É bom Batedor Pega firme na bola Mas hoje Não acertou ainda Não calibrou O pé direito Irones Será que o time do Boca Está sentindo falta Do Luciano Seu Douglas Eu acho que Deu uma pesada Um pouquinho Tem alguns desfalques Da equipe do Boca Eu acho que esses desfalques Com a implementação Do Do eleco Do Urusul Deu uma pesada Na equipe do Boca Dois a zero Para a equipe do Urusul Dois gols Do Gelvani Aos 12 e aos 45 Do primeiro tempo Quarenta minutos De jogo E não dá para cravar Dois gols Apesar de que o segundo tempo Dele foi muito apagado Mas Craque do jogo Eu vou votar no Giovanni Viu senhor Douglas Eu vou com você Pedro O Dennis também Tem a defesa do pênalti Tem as defesas difíceis Mas apesar do segundo tempo Apagado Como você falou O segundo tempo sumido O Giovanni tem dois gols Veio o reforço Para reforçar o Urusul Para fazer esse papel Veio para trazer a classificação E cumpriu o papel Até o momento Então o Giovanni O Giovanni também foi o craque do jogo Beleza né E a Rayane está aqui dizendo Cabe mais um Urusul Pois é Lá vem mais uma vez A equipe do Urusul Sandro Toca no Isaac No meio de campo Deixa aqui no David David de perna direita Passou o Isaac Ele para Volta um pouquinho aqui no Cid Ali o Cid O Sandro E o Matheus O Sandro deu uma recuada ali agora Para ficar aí na proteção Tiago Carnaíba Distribui lá na direita Para o Pigmeu 41 minutinhos de jogo Indo para 42 Agora o Pigmeu Retorna o jogo lá para o Matheus Matheus dá aquela fatiada para o Cid Quem se apresenta aqui é o David David olha Volta ali no Cid Cid lá no Matheus novamente A equipe do Boca E também Esse jogo aí Não favorece em nada O Geovane A gente fala assim Que ele está apagado Mas o jogo aí Defensivo do Urusul Na cadência Gastando a bola A equipe do Urusul O Geovane não gosta Desse tipo de jogo Ele gosta de jogo mais ofensivo O que estava apresentando O Urusul no início No primeiro tempo Certeza Pedro Ele é um jogador ofensivo Ele é um meio campo ofensivo Ele veio para o jogo Mais ofensivo A lavar a boca Vem o Boca Adiantou demais Deu certo Vai pintar o gol do Boca Na batida Entrou Gol É do Boca Júnior Isaac é o nome da emoção Aos 42 minutinhos Do segundo tempo Uma bola na esquerda Na velocidade Ele driblou o primeiro O goleiro Dênis Veio para sair O Isaac meteu para o fundo Do gol do Urusul Valendo o gol Da classificação Boca Júnior Isaac marca o primeiro Do Boca Agora O Urusul tem dois Boca Júnior tem um Seu Douglas Silva Para tranquilizar A equipe do Boca Pedro Fez o gol Isaac Para manter A tranquilidade Para dar um gás Na classificação E o Boca novamente vem Lá vem o Boca Com o Ramon Pela esquerda Novamente Se apresenta mais uma vez O Isaac Está mais atrás Ali o Taíl Se cruzamento Para o Isaac Ele deixa a bola passar A bola não chega Para o Irones Tiago Carnaíba Ih rapaz Irones agora Deu um ponto a pé No 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 Geovane Vai tomar cartão É rapaz Deu um ponto a pé No Geovane Agora aí O Irones Para matar a jogada E recebeu o Amarelinho Irones aí 44 minutinhos Do segundo tempo Pizzaria Paulista Jefinho Mariana Agradece a sua preferência Diz que delivery 981348902 Walter Menezes Pintados Parabéns pela transmissão Abraça aí Grande parceiro Aguimar Rios Olha chegando no sul Tira a zaga Do Boca Para a felicidade Aí Mais sete Ih rapaz Mais sete minutinhos Mais sete Minutinhos De jogo Vamos até 52 Tony Galego Protege E agora Classificando aí Boca Juniors E E Urussu Urussu Guerreiro aí Guerreiro aí Buscou a classificação No último jogo E agora o seguinte Quinta-feira Tem o último jogo Da primeira fase Quinta-feira Baile de Munique Versus Juventus E aí o primeiro jogo O primeiro jogo Da pré-semifinal É no próximo domingo Já Segundo do grupo A Contra o terceiro do grupo A Aí vai ser aí É o segundo do grupo A Tá sendo Urussu E o terceiro do grupo A Tá sendo aí o Boca Juniors Então de hoje a oito De hoje a oito De novo De hoje a oito De novo Esse mesmo jogo aqui Urussu E Boca Juniors E agora o Isaac Aí Brigando com o David Isso Pedro Teve um Estendimento ali Vai brigando No Isaac Mas agora sim No momento arremesso Contra a floresta A equipe do Urussu O jogo deu uma caída Apesar do gol Da equipe do Boca Não teve aquele maior E não teve aquela maior Vontade da equipe do Boca De ir pra cima Da equipe do Urussu De avançar Pra ampliar o placar O jogo continua equilibrado Continua as duas equipes Ao meu ver Bem satisfeitas com o resultado É Urussu não quer ir mais pra cima Né Aí você percebe Naturalmente Ó Tiago Arnaíba Retornando ali a bola Pra o Cid Tá isso Vai lá Tentar pressionar 2x1 Pra Urussu Chegamos aí A marca de 950 aparelhos Ligado com a gente Obrigado ao carinho Da audiência Você ligado com a gente Nos quatro cantos Do Brasil Do Brasil E tá aí pra você Aí ó O gol do Urussu O gol da Boca Júnior Gol do Gol do Isaac Aos 42 Do segundo tempo Estamos com 47 Vamos até 52 Lembrando que um gol do Boca Pedro Deixa o Urussu fora É Mais um gol do Boca O Urussu fica fora O Urussu não pode empatar não Aí agora A torcida do Aliança Agora tá torcendo pro Boca Que beleza O futebol Meu amigo Mais um gol do Boca E a Aliança fica Que vai só Até três Olha chegando o Boca Rasga O Matheus Lá Agora é a pressão Do Boca Se o Boca Fizer mais um aí O Urussu fica fora Quem classifica O Aliança A Aliança tava torcendo pro Urussu Agora tá torcendo pro Boca Isaac no peito Na grama Toca ali no Opa Jogada bonita do Sandro Chapelou Sandro São João Vai levar um chapelzinho Pra casa hein Sandro Pra usar no São João Quem é ele Toca ali mais atrás Lá o Ivan Ivan toca lá na esquerda Não tem pressa nenhuma Também o Boca hein Os dois times classificados Dois a um pra equipe do Urussu Os treinadores não são satisfeitos Com o tipo de jogo Que estão jogando os jogadores Não viu Pedro A equipe do Urussu O treinador Clayton quer que avance O Boston também Quer que o Boca avance Os treinadores não querem Esse jogo calmo De tica e taca não Quer gol hein Quer gol aí os treinadores Olha chegando o Boca Cruzamento Lançamento Olha o Rodriguinho Na hora H chegou o Pigmeu Ih rapaz Agora o Pigmeu pegou o Isaac E vai tomar cartão Pegou o Isaac por trás Pegou o Isaac ali E pegou pegando hein Um abraço aí pra Vila Cardoso Ligado com a gente Tá caído também o Pigmeu né Tá caído também o Pigmeu Caído lá também o Isaac É isso Pedro O Pigmeu já tinha sentido Um tempo atrás Dois cãibras na coxa Agora novamente volta A ter cãibra Depois dessa entrada O Isaac Que está no chão Devido a entrada do Pigmeu Correu muito também o Pigmeu Nesse jogo né Correu barbaridade aí o Pigmeu Até agora dois a um Pra equipe do Urussu hein Sete minutinhos de acréscimo Vamos até cinquenta e dois Tá caído o Pigmeu Que deu uma pegada forte ali no Isaac O Isaac já se levantou hein O Isaac já tá de pé Parece que já se recuperou o Isaac O Pigmeu que tá no chão E ele vai levar a cartão amarelo No chão né Mas se fosse vermelho também Não seria muito não Da parte do árbitro não né Olha Pedro eu acho que não Mas o árbitro é um árbitro bem seguro Um árbitro bem equilibrado Segurou bem o jogo Acho que o vermelho No ver dele seria desnecessário Nessa altura de campeonato Nessa altura de jogo Com o placar que está Então como é um árbitro bem seguro O vermelho não ficaria De mal pra ele Mas o amarelo ele acha o suficiente Amarelou subiu a tarjeta amarela Lá pra o Pigmeu Camisa número dois Da equipe do Urussu hein Urussu que vai vencendo a partida Por dois a um E vai começar o campeonato municipal De Capim Grosso E você é o nosso convidado especial E domingo que vem Já tem a primeira pré-semifinal A primeira pré-semifinal Que é Urussu e Boca Juniors Isso mesmo Urussu e Boca Juniors Aí no próximo domingo Vai ser aí o segundo do Grupo B Contra o terceiro do Grupo B Que vai ser Quixadá Contra ou Baile de Munique Ou Juventus O jogo é quinta-feira hein Baile de Munique e Juventus E o Juninho Camisa oito da equipe do Urussu Que foi substituído Tá aqui na área técnica Como se fosse um auxiliar técnico Pedro Tá aconselhando os jogadores também E lá vem cruzamento do Boca Dênis faz a defesa E aí depois desses confrontos aí A semifinal Primeiro do Grupo A Vai pedir a bola Contra aí O vencedor do Grupo 22 Do jogo 22 Que é o domingo que vem agora A pinta Janielton Andrade Fim do jogo Urussu vence a partida por 2x1 A gente achava aí que ia ser Mais fácil pra Urussu né Devido ao jogo do Do primeiro tempo Mas O Boca Júnior Engrossou o caldo no segundo tempo Seu Douglas Silva Com certeza Pedro E que pena Pra torcida da Aliança Teve duas chances De permanecer Na classificação Pra semifinal Se o Urussu Fizesse mais um gol A Aliança Ficaria E desceria o Boca Se o Boca Agora fizesse mais um gol A equipe da Aliança Ficaria e desceria o Urussu Mas infelizmente Nenhum dos dois Acontecer aqui da Aliança Tá fora E classificado Pra pra semifinais Urussu E Boca Júnior Pedro E na verdade né Depender de outros times É complicado É complicado A equipe da Aliança Dependendo aí do Urussu Do Boca Júnior Pra se classificar E aí fica A torcida da Aliança Com aquele gostinho Do pênalti perdido Pelo do Irones né Se tivesse feito Teria sido 2x2 E a Aliança Seria classificada Mas Segue o jogo Urussu Classificada em segundo colocado A equipe do Boca Júnior Se classifica pela primeira vez No Campeonato Municipal De Quixabeira Se classifica em terceiro colocado E aí se enfrenta Segundo do grupo A Contra o terceiro do grupo A Né O ano passado foi Segundo do grupo A Enfrentava o terceiro do grupo B Mas Esse ano Vai se enfrentar aí Jogadores Times do mesmo grupo Então Segundo do grupo A É o Urussu Terceiro do grupo A É o Boca Júnior Então Vão se enfrentar no próximo Domingo Já jogo marcado aí No próximo domingo Aqui Na telinha do Agma Rios TV Pra você E já tem Escolhido da galera aí Seu Douglas Silva Já tem sim Viu Pedro Já tem o escolhido Melhor em campo Pela comissão organizadora Do Campeonato Municipal De Quixabeira Esperando Trazer o troféuzinho Aqui Acho que a Comissão Técnica Tá chamando alguém Pra fazer a entrega Do troféu Mas ele já tá aqui Comigo Viu Vai ser mesmo O Geovane Vai ser o Geovane Pedro Beleza né Então o Geovane Aí Sabendo aí Os cumprimentos Dos companheiros Do futebol Eleito aí Como o melhor da partida Primeiro tempo Avassalador Jogou demais Fez dois gols Segundo tempo A equipe do Urussu Retrancou Deu uma Aliviada Dá uma maciada Mas Segurou o resultado Dois a zero Depois o Boca Fez mais um Apesar do gol perdido Pelo Irones O Boca também Se classificou Em terceiro lugar No grupo A Já se despediu Do campeonato aí Bahia de Baixa Grande É E também O Aliança Pelo grupo A Quinta-feira tem mais hein gente Quinta-feira tem A decisão aí É Pelas últimas duas vagas A decisão pelas últimas duas vagas Entre Baile de Munique Versus Juventus E a torcida do Juventus Vem empolgada hein Bairro de Munique já Já aprontou né Já aprontou aí Então Tem que ficar ligado Tem que ficar esperto aí A equipe Do Juventus Justo o placar de hoje Seu Douglas Silva Olha Pedro Justo As duas equipes jogaram bem A equipe do São foi superior Em parte dos jogos A equipe do Boca Conseguiu se encontrar Eita Quase fui derrubado aqui A equipe do Boca Conseguiu Se encontrar Então foi um placar bem justo Viu Pedro Beleza E aí pra você Agora o gol do Boca O gol do Boca Que sacramentou O gol da classificação Do Boca Porque estava na pressão Se fosse 2x0 Também classificava Mas Aí o gol do Isaac Camisa número 17 Olha aí Olha só Vai entregar Aqui está acontecendo A entrega do troféu De melhor de campo Para o Giovani Camisa número 7 Da equipe Do Urso Pessoal da Da mídia Da comissão técnica Batendo aquela foto E eu Vou falar com ele Viu Pedro Vou falar com ele Agora nesse momento Veio de longe Veio jogar o campeonato Amador de Quixabira O melhor da Bahia Jogou bem Fez 2 gols Segundo tempo Deu assumida Mas pela tática do jogo Não favoreceu Esse tipo de jogo Foi um jogo Mais defensivo Você é um jogador Mais ofensivo E mesmo assim Foi o melhor da partida Qual sentimento De vir tão longe Você que passou Por clubes profissionais Vim para a váia Vim para o campeonato Amador E conseguir Ser o melhor em campo Feliz pela classificação Pela vitória O que eu vim fazer Que conseguimos fazer Que era Ganhar o jogo Para classificar o time Segundo tempo A gente optou Por segurar um pouco mais a bola Porque a gente já estava Com o resultado impavorável E deu certo Por isso que eu acabei pegando Um pouco menos Na sua tática Do nosso professor Do nosso time Mas O importante foi a vitória E feliz pelos gols Mas mais ainda Pela classificação O objetivo foi alcançado Da nossa primeira fase Dá um spoilerzinho Para a gente Vai ter Geovane No próximo jogo do Uruçul Eu não sei Vamos ver Essa semana Estou resolvendo a minha vida Se tiver Vou vir com o maior prazer Novamente Mas se não tiver também Vou desejar uma boa sorte Para o pessoal E que eu possa seguir Minha vida Minha carreira De novo Da melhor forma possível Mas eu não deixei Eu estar torcendo pelo Uruçul Muito obrigado Geovane Parabéns pelo jogo E boa sorte Da sua vida profissional Obrigado Como você Pedro Beleza Douglas Silva Mais uma vez Obrigado pelo seu brilhante